As 9 horas e 19 minutos do dia 25 de maio de 2016, no auditório José Nantala Bado e da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declara aberta a 17ª sessão do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Nathanael Nanias, Valdo Rodrigues, Padre José Mildo e Kiki Brown. Então, análise de matéria em trâmite com prazo de relatoria até 18 de maio de 2016 e da comissão até 25 de maio de 2016. Projeto de lei complementar 14 de 2016 do Executivo Municipal, que institui a política municipal de saneamento básico de Bragança Paulista, aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e da Outras Providências. Relator designado é o vereador Padre José Mildo. Não, não, esse é o 14 de 16. É do... Sr. Presidente, nós já conversamos com o Departamento Legislativo, nesse sentido, e nós adiamos o prazo desse projeto até que realizemos a audiência pública, possivelmente na próxima semana ou na outra, e estendemos o prazo limite até o próximo dia 8 de junho, porque é um processo muito mais complexo, requer vários estudos, é importante ouvir a comunidade nesse sentido. Então, o meu parecer está adiado até o dia 8. Perfeito. Ok. Com prazo especial de relatoria e da comissão até 27 de maio de 2016, Projeto de Lei 20 de 2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017 e da Outras Providências. Relator designado é o vereador Padre José Mildo. Relatório. A LDO, conforme a Constituição Federal versa sobre as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual LOA, dispõe sobre as alterações na legislação tributária, e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. O processo de elaboração do orçamento público obedece a um ciclo integrado ao planejamento de ações, que, de acordo com a Constituição Federal de 88, compreende o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, LOA. No bojo das discussões da LDO de 2016, na Câmara, por meio da Comissão de Finanças, realizou-se, nos dias 16 e 17 de maio, audiências públicas, quando a comunidade poderia apresentar emendas e participar democraticamente do processo de discussão. Infelizmente, a participação foi pífia e pouco foi acrescentado. As propostas apresentadas para o ano de 2017 cumprem as metas mínimas fixadas em lei, como a Constituição prevê, em seu artigo 212, que os municípios devem aplicar, no mínimo, 25% da receita resultante dos impostos, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento de ensino. Com isso, afirma o dever do gestor do município aplicar, anualmente, nunca menos o percentual da receita na manutenção e desenvolvimento do ensino educacional, nos sentidos prioritários de atuação. O ensino básico fundamental corresponde à educação infantil e fundamental. Levando em consideração os seus artigos 156, 158 e 159, 15% dos impostos arrecadados pelo município devem ser destinados às ações e serviços de saúde pública. Destinados às ações e serviços de saúde pública. Vale ressaltar que pode ser além do mínimo, porém nunca inferior ao percentual mínimo. Atendendo ao que dispõe as diretrizes e resolução do Conselho Nacional de Saúde, o setor de saúde é um dos mais importantes e cobrados pela Lei de Sensabilidade Fiscal, já que se trata dos direitos sociais dos cidadãos. O município, mesmo estando com o seu orçamento comprometido, não pode deixar ele aplicar o percentual destinado à saúde pública, visto isso que derivam de medidas constitucionais. O município pode expandir o seu gasto quantitativo em benefícios à saúde, mas, se o valor mínimo constitucional destinado à aplicação nesse setor não for alcançado, o município deixará de receber o valor de transferência voluntária da União e do Estado. Em caso de transgressões fiscais, essa medida não será aplicada. Todo orçamento destinado ao Fundo Municipal de Saúde deverá constar no PPA, na LDO e na LOA, como unidade orçamentária específica aos programas vinculados e às ações e serviços de saúde. Para o ano de 2017, os valores propostos para a saúde são de R$ 111.513.008, 25,01% de receita, que equivale a 2,47%, acima do valor correspondente ao ano de 2016. Na área de educação, os valores estão calculados em R$ 151.022.251, R$ 33,87% da receita, com uma alíquota de apenas 0,62% acima do valor atual. Há que se considerar que o valor do orçamento para 2017 é 2,38% menor que 2016, e implica no valor de R$ 10.888.461,00, valor que somado equivale aproximadamente aos orçamentos para secretarias de obras, desenvolvimento econômico e meio ambiente. Devemos ainda avaliar que dentre as 18 passos do governo, 5 terão acréscimo ao seu orçamento. Planejamento, 49,97%, Administração, 2,66%, Saúde, 2,47%, Segurança e Trânsito, Transporte e Defesa Civil, 5,67%, e Educação, 1,7%. Por conta disso, há uma expectativa negativa quanto a novos projetos e ações ou obras, exceto quando já há convênios assinados, ou em fase final de licitação. Guto, nós invertemos uma página aqui, falta um pedacinho, tá? Mas depois eu... É apenas... Eu estou complementando esses valores aqui quando eu digo que o funcionalismo... Há um crescimento na despesa de pessoal em 17, alguma coisa por cento, o que pressupõe um possível reajuste ao funcionalismo. Dá para deixar os funcionários contentes. O ano que vem, um trocadinho deve sobrar nessa área. Foi o valor... O orçamento está previsto 17% a mais que esse ano na despesa com o pessoal. Então, alguma coisinha vai sobrar funcionalismo. Acho que o ponto 27. Algumas emendas poderão ser encaminhadas para o Legislativo e poderão alterar os índices dos valores apresentados. Considerando, pois, todos os itens acima elencados, a realidade econômica que o país está vivendo e a busca de alternativas para manter o funcionamento à máquina pública, privilegiando os interesses do funcionalismo e cumprindo as metas mínimas exigidas por lei, nosso parecer é pela aprovação do projeto. Está em discussão o parecer do relator. Eu só peço, presidente, que não há o que acrescentar no parecer, o parecer é esse, é que, como eu tive que fazer uma correção ontem à tarde, e nós acabamos trocando, acrescentando uma frase aqui, pode ter alterado na última folha, e aí acabou não sendo impressa corretamente. Mas é essa linha que eu cito, a questão do funcionalismo com esse percentual. Então, eu peço só para corrigir o parecer nesse sentido, mas o conteúdo é esse. Perfeito. Alguém vai se manifestar a respeito? Eu quero só deixar, mais uma vez, registrado a preocupação e o cuidado que se deve ter para o próximo ano. Veja, se nós, nesses dois anos, 2015 e 2016, nós só conseguimos fazer manutenção de serviços básicos, e nós vamos ter aí uma queda, e provavelmente podemos ter surpresas não agradáveis nos próximos anos, o que significa que inviabilizará, inclusive, os serviços básicos. Então, é muito importante que a população esteja atenta, porque nós estamos no ano eleitoral, e aí vem um monte de promessa, e que não pode ser cumprida, porque não tem orçamento. Essa é a leitura que eu faço diante das audiências, daquilo que nós temos visto no nosso orçamento. Hoje, você já não tem condições de fazer manutenção nas vias públicas, não tem essa condição, não tem a questão, até mesmo do lixo, e outras questões aí. E com esse orçamento que aí está, e pensando nessa possível surpresa desagradável, inviabiliza aí, então, o próximo governante vai ter que tomar bastante cuidado. É só para deixar esse alerta, para que não venham aí dizer, olha, vamos fazer aquelas mágicas, aqueles milagres, coisa que não vai acontecer. Ok? Bom, está... tanto, presidente, que eu já deixei bem claro que é um ano muito difícil para novos projetos e obras. É aquilo que está em... Eu já coloquei no parecer isso. A gente percebe que está muito amarrado o orçamento nesse sentido. E ainda, em face da crise que estamos vivendo, e algumas questões que nós estamos aí assustados com essa proposta daqueles que estão no poder, não necessariamente que deveriam governar o país, de ainda começar a quebrar algumas cláusulas pétreas da Constituição. E isso é gravíssimo, gravíssimo, e que vai gerar problemas caóticos. Nós já temos até a questão aqui, depois a gente fala sobre isso, a questão de saúde, derrubar o índice de saúde é algo absurdo, absurdo. Mas nós temos tudo a temer, literalmente. Está em votação o parecer do relator, vereador Padre José Mildos, favoráveis permaneçam. Como estão os contrários, se manifesta, está aprovado por unanimidade. Com prazo de relatoria até 25 de maio de 2016 e da comissão até 2 de junho de 2016, projeto de lei 19 de 2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a revogação da lei 1.757 de 11 de junho de 1980, que dispõe sobre a aprovação do Estatuto da Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista, FESB. Relator designado é o vereador Nathanael Ananias. Peço adiamento para a próxima semana. Eu queria já aproveitar e fazer o registro do senhor Claudemir Baffi Farrão, que é diretor administrativo da FESB. Ele veio, inclusive, para acompanhar. Se tiver algum questionamento que eu já quiser fazer para ele, está aí à disposição. Se eu quiser fazer algum comentário também sobre o assunto. Pode, pode. Deu a vontade. Ele vai emitir o parecer posterior, mas com a presença do senhor aqui, aí nós podemos dar mais subsídio para ele emitir o parecer, para o vereador emitir o parecer. Bom dia a todos. Também coloco à disposição, vereador, se, geralmente, o senhor precisar de alguma informação adicional, estamos à disposição. Só vou fazer um breve relato. Esse projeto de lei, de revogação, ele é simplesmente validar, ou seja, regularizar o que já vem ocorrendo, de fato, há anos. Alguns pontos ser frisado. A FESB jamais será privatizada, como já foi se comentado. Pelo contrário, ela, existe uma cláusula, Petra, que isso é imexível. patrimônio, extensão da instituição de ensino, todo patrimônio retorna ao município. Isso foi aprovado, o novo estatuto, hoje, a natureza jurídica da FESB é pública, de direito privado, porque ela não recebe nenhuma subvenção municipal. Esse estatuto teve a aprovação do Conselho de Prado Mouros, inclusive, e todo esse processo, salientando, o doutor Romeu acompanhou todo esse processo, inclusive, o curador das fundações, promotor, doutor Dib, aprovou, já está registrado. Então, esse seria só uma regularização da natureza jurídica da FESB para evitar fatos que ocorreram no passado, que é público e notório, todos conhecem. O uso da instituição de ensino, que esse ano completou 49 anos, registrando, é a primeira faculdade de ciências e letras, formando licenciaturas, inclusive, só registrando também, isso é honra para o nosso município, a FESB, ela é uma das maiores faculdades que formam professores, licenciatura, onde o mercado de trabalho, a gente conhece essa crise educacional, mas a FESB era uma das maiores instituições de ensino municipal, um tocante a cursos de licenciatura. Isso teve uma reunião, estava o Conselho Estadual, em Ubatuba, e foi frisado pelo secretário. Obrigado. nós que agradecemos, então, aguardar, então, a emissão do parecer do nobre vereador, e aí, depois, o senhor pode também estar presente no dia da votação, se tiver. Projeto de lei complementar 13-2016 do Executivo Municipal, que disciplina os procedimentos relativos ao repasse de depósitos judiciais e administrativos ao município de Bragança Paulista, nos termos da lei complementar Federal 151, de 5 de agosto de 2015, e das outras providências. O relator designado é o vereador Kik Brau, e é pela aprovação. Considerando considerando que o presente projeto de lei complementar visa disciplinar os procedimentos relativos ao repasse de depósitos judiciais e administrativos a esse município, considerando ainda que o mesmo está nos termos da lei complementar 151, de 5 de agosto, de 8 de 2015, considerando que os fundos depositados pelas fazendas públicas junto às instituições financeiras a título judicial passaram a ter seu uso autorizado mediante a prévia e devida regulamentação no âmbito local que esse PLC visa. Considerando as demais justificativas da autoria do projeto de lei complementar em epígrafe, bem como o parecer da relatoria da Comissão de Justiça, Redação, Defesa e Ambiente do Consumidor, nada tem a opor, sendo assim, favorável ao projeto. Está em discussão o parecer do relator. Sr. Presidente, é uma forma da Prefeitura garantir algumas questões que são fundamentais ao município. Primeiro, formando, digamos que, um banco, um espaço onde ela possa receber as ações judiciais. E todas as que forem possivelmente contestadas dessas ações ou que a Prefeitura vier a perder, ela tem que deixar. 70% desse valor em depósito. Aliás, minto, 30%. 70% ela pode usar em vários setores da municipalidade e 30% ela tem que deixar depositada. Ela não pode usar 100%. Isso constitui o fundo. É que alguém ganhe uma ação contra a Prefeitura, a Prefeitura terá como pagar isso imediatamente. Em pouquíssimas palavras, é um breve relato da lei, mas que até eu acho que cabe também, nós ouvimos com mais cautela em alguns aspectos, o jurídico e da Prefeitura, o doutor Henrique. Eu prometo procurá-lo até nesse sentido para obter ainda melhores informações. Mas eu concordo com a... Acho que o parecer do relator já coloca isso, que não há nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade. Nós apoiamos o parecer. Está em votação o parecer do relator, vereador Kik Brown. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, está aprovado por unanimidade. Projeto de lei 21-2016 dos vereadores Valdo Rodrigues e Rita Valle, que dispõe e acrescenta dispositivo à lei 4.419, de 30 de abril de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições públicas, bancárias e financeiras, que mantêm caixas eletrônicos, a adaptá-los de modo a permitir seu acesso e uso por pessoa com deficiência físico-motora e da outras providências. Relatora designada é a vereadora Fabiana Alessandri. Está dentro do prazo, então, para 2 de junho de 2016. Senhor presidente, eu só... Não quero intervir, tudo isso que nós estamos com a pauta cheia hoje, muito cheia, mas só para falar desse projeto, um segundinho. É fundamental que esse projeto seja implantado, sobretudo, talvez, só o prazo que já fica automaticamente revisto até 31 de dezembro de 2017, que é o prazo do decreto assinado pelo decreto 457. Não tem problema. O decreto que o prefeito assinou se está passado, mas não tem problema. Acessibilidade, eu penso que o projeto casa com o decreto que foi assinado na última semana. Então, já fica a FESB também, vai ter que se adequar até 31 de dezembro. O Pau, quando vai trabalhar, parrão, já estamos trabalhando, estamos tranquilos, graças a Deus. Vamos rever. Projeto de lei do Executivo Municipal, Projeto de lei 22 de 2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à lei orçamentária anual para o exercício de 2016. Relator designado, Valdo Rodrigues, também para o dia 2, para a próxima sessão. Moção 10, 2016, do vereador Valdo Rodrigues, que requer por meio de apelo deste Legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando à implantação de Programa Municipal de Educação Fiscal. O relator designado é o vereador Padre José Mildo. Como parecer um pouco extenso, presidente, eu vou apenas explicar o que é o programa e já dar a consideração até para nós ganharmos tempo. Perfeito. O Programa Municipal de Educação Fiscal teve o objetivo levar ao cidadão a informação simplificada da origem e destino dos recursos públicos, visando a transparência de todas as ações do governo. Para incentivar a participação de todos os temas como orçamento público, ingressos de receitas, despesa pública, fiscalização do Estado, farão parte da rotina em sala de aula, mostrando aos estudantes da sociedade em geral que a cidadania se aprende todos os dias. Essa lei cria condições para estabelecer parcerias entre governo estadual, municípios e organizações públicas, órgãos de administração pública estadual, as ações e outras entidades, para a inclusão e disseminação desse tema em todos os segmentos da sociedade. A implementação deverá ocorrer basicamente por meio dos professores, com exceção de temática, da educação fiscal em todas as disciplinas escolares, para formação de jovens e adultos. Então, aqui eu vou discorrer sempre sobre o tema, explorando cada item, a importância da sua aplicação. E lá no final, o Programa Municipal de Educação Fiscal está comprometido com a construção de consciência cidadã, a solidariedade, a ética, a transparência pública e a responsabilidade fiscal e social. O Programa Municipal de Educação Fiscal deve ser desenvolvido de forma sistemática e permanente pelo Grupo de Educação Fiscal Municipal, que pode ser composto pelas Secretarias de Finanças, Educação, Desenvolvimento Econômico e Administração, entre outros. Considerando que sua missão é contribuir para a conscientização de indivíduos sobre direitos e deveres relativamente aos tributos, e a efetiva aplicação dos recursos públicos, estimulando o pleno exercício de sua cidadania através da disseminação de informações que possibilitem o resgate e fortalecimento do seu sentimento de pertença à cidade e da importância de sua participação na gestão pública por meio do controle social, e considerando que suas propostas devem ser norteadas pela educação, através do exercício de uma prática educativa na perspectiva de formar um ser humano socialmente consciente pela cidadania e objetiva possibilitar o resgate e o fortalecimento do sentimento desta sociedade, através dos mesmos mecanismos antecitados, como a gestão pública eficiente, transparente e honesta, quanto a captação, alocação e aplicação dos recursos públicos, nosso parecer é pela aprovação. Está em discussão o parecer do relator. Eu só queria cumprimentá-lo pela proposta, pela moção. Eu penso que até foi... Nós iniciamos um projeto aqui no governo municipal, na ocasião com o ex-secretário Paulo Miota, que era fomentar no município a escola de governo. e, infelizmente, por razões que não cabe a nós avaliar aqui e agora, não teve continuidade. Nós tivemos até presença na abertura do grande sociólogo Márcio Postman e não tivemos continuidade nesse processo, que é uma grande perda para o município. Se nós tivéssemos aplicado e implantado de verdade a escola de governo na gestão, o prefeito que implanta, ele, desculpa, não é menosprezo a proposta, mas ele não precisa mais de uma proposta como essa, porque o município acaba assimilando um trabalho principalmente voltado ao funcionalismo, à formação, à capacitação do funcionalismo. Ele vai assumir a cidade e vai transferir a responsabilidade da cidade também para os cidadãos. mas fica o registro e parabéns pela indicação. Essa moção, ela nasceu das nossas conversas sobre as audiências públicas e os questionamentos feitos à própria secretária. Como é que nós podemos melhorar a arrecadação no município de Bragança Paulista e como é que as pessoas podem participar mais? Então, trazendo, e aí eu fui fazer uma pesquisa em alguns estados, esse programa já está implantado em várias cidades, é um programa que partiu do próprio governo estadual e que eu acho interessante nós implantarmos no município de Bragança Paulista. A educação fiscal vai dar a todos, porque veja, quando hoje o cidadão vai fazer uma compra, vai fazer uma contratação de um determinado serviço, geralmente se dispensa a nota. mesmo com a nota fiscal, o programa nota fiscal paulista e com isso nós deixamos de arrecadar. A partir do momento que você leva essa informação para os alunos, você leva essa informação para a comunidade, você vê a importância desse documento fiscal que vai gerar também valores para a arrecadação do município, para custear as despesas que nós temos. Aumentando a nossa receita, então eu espero que essa moção seja aprovada e que ainda esse ano vocês possam trabalhar lá e retornar esse programa através de um projeto de lei a esta casa. Está em votação o parecer do relator, vereador Padre José Mildo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, está aprovado por unanimidade. registro de matérias que deram entrada na comissão com prazo de relatoria até 1º de junho de 2016 e da comissão até 9 de junho de 2016. Projeto de lei 23.2016 do Executivo Municipal que dispõe sobre a alteração da lei 4.464 de 16 de abril de 2015, no qual dispõe sobre a instituição no âmbito do município de Bragança Paulista da Imprensa Oficial do Município Eletrônica e ION e da Outras Providências. Relatora designada é a vereadora Fabiana Alessandri. Moção 11.2016 dos vereadores Valdo Rodrigues e Rita Vale que requer por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo a adoção de providências no sentido que seja enviada a esta casa projeto de lei versando sobre a instituição do Fórum Permanente dos Conselhos. Relator designado é o vereador Nathanael Ananias. Projeto de lei complementar 15.2016 do Executivo Municipal que dispõe sobre a organização da carreira fiscal tributária e demais providências. Relator designado é o vereador Kik Brau. Nós temos aqui a presença de alguns servidores, alguns fiscais de tributos da Prefeitura Municipal. o senhor Wilson, o Enio, o Eloísio, o Sérgio. Eu não sei se gostariam de ter uma fala porque o vereador ainda vai emitir ainda o parecer. É isso? Na próxima. Tudo bem? Só, presidente, como eles só pediriam, na verdade, que, se possível, houvesse agilidade no parecer. amanhã está pronto. É Kik, é rapidinho. Muito bem. Requerimentos. Bom, nós temos aqui, vamos deliberar, uma sugestão para esta comissão sobre o primeiro fórum sobre a judicialização da saúde. tem aqui uns requerimentos que nós gostaríamos de emitir através dessa comissão a todos os participantes, agradecendo a participação de todos aqueles que participaram da mesa, das palestras. Então, queria só que, aprovação dos vereadores para a gente encaminhar esse requerimento. Tudo bem? Então, está deliberado, viu, Guto? Bom, agora nós vamos para a nossa pauta. Eu quero registrar, então, a presença do Nicola Falabella, da Secretaria Municipal de Saúde. O que mais? O que mais? O que mais? Me ajuda aqui. Faltando aqui. Obrigado. Também, a Tami, da assessora do Departamento Financeiro, a Ana Lúcia, da Secretaria de Saúde, a Renata Marcelino, da Secretaria de Finanças, Secretaria Municipal de Saúde, a Juliana Souza, a senhora Andréia Vilas Boas, Secretária Municipal de Finanças, a senhora Graziele Bertolini, Secretária Municipal de Saúde. Estão aqui, neste momento, para uma audiência pública sobre a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2016, em atendimento ao artigo 36, parágrafo 1º da Lei Complementar 141-2012. Então, a palavra está aberta às senhoras secretárias. Deseja, agradecemos aí a sua presença. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Comissão de Saúde. Cumprimento o pastor Valdo. Cumprimento a todos os presentes. Então, nós estamos dando sequência à prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2016. Nós organizamos essa prestação de uma maneira mais dinâmica, até para ela não ser tão cansativa como as que anteriormente nós fizemos. Então, a metodologia de trabalho, ela vai ser... Eu vou me revezar com a Andrea, que é a secretária de Finanças, na prestação de contas. Então, ela faz a prestação de contas de um bloco, eu apresento a produção. Acho que fica até mais elucidativo para as pessoas acompanharem o que se investiu e o que produziu, em vez de nós apresentarmos o bloco inteiro de financiamento, depois o bloco inteiro de assistência. Então, eu vou chamar a Andrea para que comece a apresentação da introdução da audiência em relação ao arrecadado e ao investido. E assim nós vamos se revezando. Bom dia a todos. Eu só queria aproveitar que a gente está começando, eu já queria pedir a ata desta audiência, que a gente tem prazo para encaminhar para o Tribunal de Contas. Só para deixar registrado, senão eu esqueço no final. Só mais uma observação do que a secretária de Saúde disse. vocês receberam, os vereadores receberam uma apostila completa de tudo o que foi gasto. Essa apostila, ela vai subir para o site também, então vai estar disponível. E eu não vou entrar no detalhe de todas as despesas como eu tenho entrado anteriormente. Então, ela está registrada na apostila. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aí aberto a qualquer questionamento, não só nesse momento, mas posterior. Como é que funciona para a gente chegar até aqui? Então, a gente, a cada três meses, quatro meses, estamos aqui na Câmara, e antes da gente apresentar a prestação, eu recebo a comissão financeira do Conselho Municipal de Saúde. É lá que a gente debate, que a gente demonstra para eles o que a gente arrecadou e como foram todas as despesas. Essa reunião, ela gera um parecer com uma manifestação favorável ou desfavorável. Então, nós tivemos aí a reunião no início do mês, o parecer desta comissão financeira do Conselho foi pela aprovação das contas, e tivemos aí, sexta-feira passada, a apresentação, e também foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, vamos lá à nossa apresentação. Bom, eu trouxe aqui a nossa arrecadação sobre quatro olhares diferentes. Bom, quanto é que o município arrecadou, então, neste primeiro quadrimestre de 2016? 151.683.962,51 reais. Deste montante, 79% foi o que nós arrecadamos de impostos, que é a nossa base de cálculo para aplicação em saúde. 7% representa o que nós recebemos de repasse para a área de saúde e mais a aplicação financeira dos recursos da saúde. E 14% pertencem a demais receitas. Bom, dentro dos impostos, como é que foi a divisão desses 119 milhões? Nós tivemos aí a participação municipal, então, 43% do que foi arrecadado veio do município. Sempre lembrando que no primeiro quadrimestre a gente tem aí a parcela única do nosso IPTU, por isso ele é um pouquinho maior. O Estado participa, então, com 41% e os impostos federais com 16%. Bom, sobre o olhar agora desse repasse aqui dos 10 milhões, que corresponde a 7% do que nós arrecadamos. A gente distribui ele por bloco. Então, média e alta complexidade, nós arrecadamos dentro dos 10 milhões, 53% foi para média e alta. O outro bloco de financiamento, que é a atenção básica, representa 37% deste montante recebido. Vigilância em saúde, 5%, assistência farmacêutica, 3%, a aplicação financeira de todos os recursos, 2% e a gestão do SUS. É a primeira vez que a gente está vendo aparecer um recurso da gestão do SUS nas nossas audiências, que foi de 18 mil, que corresponde a 0,18%. Então, essa distribuição corresponde aqui a esse número aqui dos 7%. E esse montante veio de onde? Para a gente ter uma noção. Olha só, 86% do governo federal, 8% do município. Aqui, município só de Bragança? Não. Nós temos aquele convênio do SAMU. Então, aqui está incluído não só a taxa da vigilância sanitária do município, como os repassos que vêm aí do SAMU. A aplicação financeira, 2% de todo o recurso que nós temos depositado, não só os que chegaram esse ano, mas também aqueles que ficaram saldo ainda de algumas emendas que nós ainda estamos realizando. E 4% do governo estadual. Então, essa é a nossa distribuição em termos de arrecadação. Bom, como é que foi, então, a parte da aplicação desses recursos? Olha, a Prefeitura empenhou, durante o primeiro quadrimestre, 222 milhões. Deste montante, gente, 33% foi destinado à Secretaria Municipal de Saúde, que corresponde a R$ 72.257.168,21. Este não é o percentual sobre os impostos. Aqui nós estamos discutindo o que foi empenhado no município como um todo e o que pertence à Secretaria de Saúde. E 67% às demais secretarias. Bom, dentro deste montante que foi empenhado, como é que está a distribuição dele? Olha, 67% dos 72 milhões empenhados correspondem à aplicação constitucional. O que é isso, Andréia? É aquele mínimo de 15% dos impostos, que também não foi 15, lá na frente eu vou mostrar quanto foi. E 33% do que foi empenhado, que corresponde a 23 milhões, foram com recursos vinculados. Agora vamos olhar esse montante sobre o olhar do bloco de financiamento. Então, olha, 59% foram destinados à média e alta complexidade, 28% para atenção básica, 9% concentrado na gestão do SUS, 1% vigilância em saúde e 2% na assistência farmacêutica. E de que forma também esse valor foi distribuído? Olha, nós temos aqui, 80% dele foi empenhado em custeio, 17% em despesa de pessoal e 2% em investimento. Bom, aqui eu trago o 72% aberto, como eu já falei lá atrás, então, aquela sominha de pessoal corresponde a esses três bloquinhos aqui, essas três linhas. Aqui temos o custeio e aqui temos os investimentos. Então, a gente tem aqui a parte de salários, obrigações patronais e indenizações trabalhistas. Aí aqui, dentro do que é custeio, material de consumo, 719 mil, material de distribuição gratuita, 1 milhão, 221 mil, outro serviço de terceiros pessoa física, 231 mil, outro serviço de terceiros pessoa jurídica, 54 milhões, 651 mil, então, este aqui é a rubrica de valor maior da saúde, está concentrado aqui todo o terceiro setor, auxílio alimentação, 891 mil, outros auxílios financeiros, aqui é o mais médico, 69 mil, sentenças judiciais, 275 mil, obras e instalações, 454 mil, equipamentos e material permanente, 1 milhão, 240 mil, e indenizações e restituições, 52 mil. Esse valor de obra, eu identifico em cada bloco, dentro do quadrinho que vocês vão ter. E esse valor grande de investimento aqui são os computadores que nós compramos para a implantação do ESUS. Já estão sendo já colocados nas unidades, não é, secretária? Nós já recebemos, acho que, mais ou menos um mês, os computadores. Os computadores são provenientes de uma emenda. Bom, como é que ficou o mínimo constitucional? Vamos dar uma olhada, gente? Bom, aqui é só para registrar quem são os impostos que acompanham aqueles 119 milhões que nós já vimos lá no primeiro slide. Então, o mínimo que se deve gastar sobre esse montante seria, então, 17.992.000. Nós já vimos atrás que a aplicação pela despesa empenhada correspondeu a 48.759.000. pela despesa liquidada 26... É 26 mesmo? Nossa, eu estou ruim com a minha vida. 26.173.000 foi a despesa liquidada e o pago 22.880. Distribuídos cada um dentro do seu bloco de aplicação. Então, toda vez que a gente vai acompanhar a aplicação durante o exercício, a gente nunca olha o percentual sobre a despesa empenhada. que aqui daria 40,55. Andréia, por que não pode olhar pela empenhada? Porque a gente tem três tipos de modalidade de empenho. Então, tem coisas que são empenhadas para o mês e tem coisas que são empenhadas por 12 meses, que são os empenhos estimados, e alguns empenhos globais, que são os contratos. Então, a gente sempre vai olhar pelo liquidado. E pelo liquidado deu 21,82 sobre a receita de impostos do primeiro quadrimestre. Então, se olharmos por esse número, nós aplicamos a mais 8,182,000 sobre a receita de impostos deste quadrimestre. Ou seja, um pouquinho acima da aplicação constitucional. a gente já percebe que caiu o percentual bem. Se a gente for olhar o mesmo período do ano passado, o percentual era maior. Bom, agora vou passar para a Grazi. Então, a Andrea explanou sobre a arrecadação e os investimentos. Vou falar um pouco de que maneira está composta a equipe. Então, aquele recurso dispendido com o gasto de pessoal, qual é a composição da equipe da Secretaria de Saúde. Então, dentro da gestão do RH, a gente tem o núcleo de RH dentro da Secretaria de Saúde, nós temos um coordenador, dois assistentes administrativos e dois professores readaptados, pode passar. Esse grupo, ele gere 860 servidores, que são o quadro de efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, são os funcionários de carreira, e ainda temos os funcionários que compõem o quadro do contrato de gestão da atenção básica e da urgência e emergência, que são trabalhadores contratados via organização social. Então, efetivos da Secretaria Municipal são 860 servidores, com um custo no período de 12.236.926. Então, notem que o maior investimento dentre todos dos blocos de financiamento da Secretaria Municipal de Saúde é o gasto com o pessoal, é o gasto com a tecnologia humana, que, de fato, é o que se faz com que os serviços aconteçam. Pode passar. Aí, a Andréia, ela explanou sobre o investimento da atenção básica, sobre como nós investimos e quanto foi dispendido com esta área de atenção. Esta é a área de atenção de maior importância dentro da rede SUS. É na atenção básica que nós atendemos mais de 80% da nossa população de forma direta, sendo que nós temos o cadastramento de 68% de cobertura da população de Bragança. Então, o que nós produzimos lá? Pode passar. Então, é o investimento, não é, Andréia? Deixa eu voltar aqui, então. Vamos lá, gente. Então, dentro daquele primeiro slide que a gente mostrou quanto veio para a atenção básica, que são 3.818.000, a gente tem aqui a composição dele. Note aqui, gente, a gente sempre gosta de registrar a competência da qual está chegando o recurso. A atenção básica é a que nós recebemos o recurso com maior atraso. A gente está vendo aqui, o único recurso que chega em dia é o piso fixo da atenção básica, que ele está na competência certa. Então, nós recebemos 1.5 milhão do PAB fixo, 566 mil do ACS, 95%, saúde da família, 525 mil, o PEMAC, 412 mil. Olha o PEMAC aqui, a competência dele. Olha para vocês verem como está atrasado. Nós temos aqui o PAB estadual, 238 mil que nós recebemos. A última parcela foi de 3, a parcela 3 de 2015 ainda, gente. Olha só. Nós temos o NASF aqui, 160 mil que nós recebemos no período, saúde bucal, 153 mil, o EMAD 150, incentivo para a construção de polo de academia, 48 mil a segunda parcela, o ACS, 5%, 22 mil, ainda, olha só, janeiro, incentivo do PSF, 20 mil, o EMAP, 18 mil e o agente comunitário de saúde, 4 mil e 56. O agente comunitário se dividiu em três tipos de repasse. Então, ele está concentrado aqui, aqui e aqui. Bom, então, e aí dentro da atenção básica, gente, como é que ficou a distribuição em termos de recurso do município e recurso externo? Então, dentro da atenção básica foram comprometidos, ou seja, foi empenhado 20 milhões e 189 mil, dos quais 68% pertencem a recurso do município, que é a aplicação constitucional, e 32% de recurso vinculado. Desse montante, nós temos aí 11 milhões liquidados e 10 milhões e 600 pagos. Aqui, eu vou passar só no grupo, tá legal? Então, na atenção básica, foram investidos aqui 4 milhões 248 mil em despesa de pessoal, pode passar, passar mais um. Aqui, despesa de custeio, 14 milhões e 920 mil e obras e instalações, 1 milhão e 20, tá? E aqui, eu deixo registrado, gente, esses 200 mil aqui de obra, aonde que é a obra que está empenhada aqui, ok? Bom, e de tudo que foi empenhado, nós já liquidamos 58% desse montante e já pagamos 53%. Pode passar. Beleza, é isso aí. Então, a gente gastou aproximadamente 4 milhões em atenção básica no quadrimestre. O que nós produzimos para a população? Qual é o reflexo deste investimento em serviços? Então, em relação a consultas médicas, nós realizamos no primeiro quadrimestre 52.237 consultas médicas. Nós acrescemos, se vocês observarem, uma coluna comparativa que é um dado que nós não trazíamos antigamente, porque, assim, isso comparado a qual quadrimestre? Isso é mais? Isso é menos? Isso repercute em quê? Eu acho que é importante da nossa parte trazer aqui, inclusive, a nossa percepção sobre o processo avaliativo, de como a gente vem estruturando o contrato de gestão. Acho que a gente evoluiu muito de outubro para cá, com a celebração do novo termo aditivo de contrato de gestão com a organização social, onde nós pactuamos metas qualiquantitativas ao contrato, atrelada a repasse financeiro, que visava, consequentemente, uma repercussão desses serviços para a nossa população. Então, a gente aumentou em quase 10 mil consultas médicas de 2015 para 2016, se comparado aos dados do mesmo período. Nós temos 74 médicos clínicos atuando na nossa atenção básica. Pode passar. E na saúde bucal? Qual é a nossa equipe? Nós temos um coordenador, nós temos 39 dentistas, dentistas do quadro efetivo e dentistas contratados pela organização social, 20 auxiliares de saúde bucal, e nós investimos nesta equipe nos respectivos cursos citados que é de formação e educação permanente, odontopediatria, ética, diagnóstico sobre lesões bucais, câncer bucal, num congresso da Hepatest, porque é uma entidade representativa de saúde bucal no estado de São Paulo, e sobre doença falciforme. E o que a saúde bucal ela produziu? Pode passar. Então, aí só uma imagem para poder ilustrar, pode passar. O que ela produziu? Ela produziu 25.150 consultas odontológicas. É praticamente o dobro de consultas comparado ao mesmo período. Eu acho que essa foi uma das áreas que a gente mais investiu. Nós tínhamos observações significativas no processo de trabalho, na pactuação de metas, e nós melhoramos muito esse indicador. eu acho que foi uma das áreas que a gente teve mais em trave. Acho que teve momentos até que ocupado nesta tribuna foi profissional de saúde bucal dizendo das nossas exigências. Mas eu acho que a exigência é salutar. O funcionário, às vezes, a primeiro momento, ele entende como cobrança, mas, na verdade, é aprimoramento do processo de trabalho que reflete no número minimamente aceitado de cobertura de assistência de saúde bucal para a nossa população. Pode passar. E de procedimentos. Cada consulta gera, às vezes, um, dois, ou três, ou até mais procedimentos dentro de um atendimento. Foram realizados 31.270 procedimentos odontológicos, que é aproximadamente quase 11.000 procedimentos odontológicos a mais se comparado ao mesmo período do ano passado. Pode passar. E as consultas de enfermagem. Então, o enfermeiro, ele é um profissional de nível superior, que realiza o atendimento de consulta nas áreas de saúde da mulher, saúde da criança, hipertensos e diabéticos dentro das unidades. Então, a gente tem aí um número bastante interessante na estratégia de saúde da família. Essa é uma área que eu, pessoalmente, peguei como minha responsabilidade, até porque essa é minha área de formação. Eu sou enfermeira. Acho que os enfermeiros estavam muito subutilizados, fazendo o trabalho gerencial, enquanto que o trabalho deles é o trabalho assistencial, é o trabalho de ampliar e qualificar o acesso. se a gente pensar na estratégia de saúde da família, a gente duplicou o número de consultas de enfermagem comparado ao mesmo período, 7,742 para 14.687. O que ainda a gente não vê uma significância é nas unidades básicas, porque o tipo de trabalho é um pouco diferente da estratégia de saúde da família, até por conta de um território ser muito maior, a complexidade da assistência ser maior, não ter a inserção do agente comunitário que facilita alguns processos de cuidado, sendo o enfermeiro responsável por muitos desses processos. Mas é um indicador que me contenta a princípio, acho que temos muito ainda a melhorar, mas me contenta saber que nós praticamente duplicamos a ocorrência de consultas de enfermagem nas nossas unidades. Pode passar. E em relação às visitas domiciliares, já esse é um dado que não me deixa tão otimista, é um dado que me preocupa, é um dado que também tem que ser corajoso para trazer aqui, a gente está expondo as nossas fortalezas e também estamos expondo as nossas fragilidades aqui. Isso é um dado importante. Nós tivemos, se vocês repararem em comparação, mesmo período do ano de 15 para o ano de 16, nós tivemos uma queda na cobertura de visitas domiciliares e isso muito concentrado no trabalho do agente comunitário de saúde. Quais fatores explicam? Primeiro que nós tivemos demissões importantes, nós tivemos unidades, eu tenho uma unidade de saúde da família que é a unidade de São Miguel, que tem um único agente comunitário, quando tinha que ter oito, porque foram afastando por processo de auxílio doença, alguns foram se demitindo, pedindo demissão e nós não conseguimos substituí-lo, até porque no final do ano veio a proibição da contratação de pessoal visto limite prudencial da folha atingido. Então, esse acho que é uma defasagem da gente repor, acho que essa é uma missão para a comissão, essa é uma missão para a próxima gestão, a gente investir e recompor o quadro de agentes comunitários, até porque a gente tem incentivo de custeio para eles e além de que ser uma pessoa importante dentre todas as outras, dentre todos que compõem a equipe de saúde da família. Então, a gente teve visitas, por exemplo, a visita médica que ela teve aumento significativo, mas o nosso problema está concentrado nas visitas dos agentes comunitários. Então, acho que esse é um nó crítico dentro da nossa produção. Pode passar. E em relação ao trabalho do NAST, o NAST é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, são os profissionais de nível superior que se inserem nas unidades para poder ampliar a resolutividade dentro das unidades de saúde. Então, a gente dá destaque para o trabalho de grupo do NAST, esse é o processo mesmo, esse é a missão e a diretriz do Ministério da Saúde que nós atendemos os pacientes em caráter coletivo. foram realizados 5.721 atendimentos nessas diversas modalidades, visita domiciliar, consulta, grupos e eventos. Investimos bastante em eventos, sobretudo no período da Dengue, sobretudo os eventos vinculados às outras secretarias, às parcerias e sempre no intuito da promoção à saúde, que é o objetivo do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Pode passar. E o PAD? O PAD compõe o bloco da atenção básica, embora tenha saído uma portaria recente, que ele vai agora compor o bloco da média e alta complexidade, porém a natureza dos serviços são serviços de atenção básica. O PAD é o Programa de Assistência Domiciliar, é um programa que faz atenção no domicílio das áreas em que não há cobertura da Estratégia de Saúde da Família. Qual é a equipe do PAD? Um enfermeiro, um médico, dois técnicos de enfermagem, um fisioterapeuta, um nutricionista, um dentista, um psicólogo e um assistente social. Pode passar. O que o PAD produziu? Então, o PAD produziu no primeiro quadrimestre de 16.781 visitas, na verdade, atendimentos domiciliares, e ele tem uma média pouco variável, porque o PAD tem uma limitação no número de cadastro de pacientes. A gente tem aqui uma EMAD tipo 1 que atende até 90 pacientes, embora nós temos mais de 90 pacientes cadastrados. Isso demonstra a necessidade de a gente habilitar mais equipes desta natureza para ampliar o suporte. Por que não habilitamos? Eis a pergunta. Por que precisa investir em recursos humanos e a gente está com limitação orçamentária? O PAD recebe recurso de incentivo, porém, ele não é suficiente para custeio total dessas equipes. Há uma contrapartida do município. Pode passar. E aí, a gente vai falar agora do financiamento da média e alta complexidade para a gente ver o que a gente produziu dentro desse bloco. Com a Andréia. Vamos lá, então. Então, sempre lembrando que esse bloco é o que tem representação maior em termos de valor. Então, nós recebemos R$ 5.460.000. Esse bloco não costuma ter tanto atraso em termos de repasse. Então, nós temos aqui o nosso maior volume de recurso concentrado aqui no teto financeiro. Foram R$ 2.994.000. E esse recurso vai para a Santa Casa. Temos aqui a UPA, que nós recebemos R$ 1.000.000 nesse quadrimestre. O SAMU Regional, foram R$ 759.000. O SAMU, que vem do governo federal, R$ 533.000. Aquisição de equipamentos, isso aqui é um recurso de emenda, R$ 116.610. Centro de especialidades odontológicas do CEL, R$ 52.800. O teto municipal Rede Viver Sem Limites, R$ 4.000. E esse teto da rede de saúde mental, R$ 6,28. que faz aí os R$ 5.460.000 recebidos aí no primeiro quadrimestre. Pode passar, linda. E como é que foi investido esse recurso? Olha, foram empenhados já para a média alta R$ 42.841.000. Representados da seguinte forma, 62% pertencem à aplicação constitucional. e 38% vem de recursos vinculados. Desse montante já foram liquidados quase R$ 19.000.000 e pagos R$ 17.633.000. Pode passar? Bom, quanto é que foi gasto nesse bloco a nível de despesa de pessoal? Gente, R$ 5.534.000. Só fazendo uma observação, eu abri ainda mais esse quadro, tá? A partir desse ano, eu estou separando o que pertence à folha, o que é folha de férias e o que é rescisão. Então, quando vocês fizerem a análise, está mais detalhado ainda do que eu fazia antes. Pode passar. Mais uma. Mais uma. Opa, volta um pouquinho. Faltou, acho que... Mais uma. Está faltando quadro. Não. Para frente. Não estou achando aqui o total do custeio. Acho que pulou um quadro, né? Mas está aqui na apostila. Acho que na hora de salvar. Ficou o custeio. O custeio está... Posso fazer uma colinha? Não está ali. Então, vamos lá. O custeio gerado aí pela média e alta foi de R$ 36.968.000. E investimentos foram R$ 538.000. Então, do montante final que nós empenhamos na média alta, que foi de R$ 42.841, 44% nós já liquidamos e 41% nós já pagamos. Obrigada. Pode passar. Então, Grazi, com você agora. O que compõe o bloco de média e alta complexidade? Dentro dos serviços municipais, compõe o ambulatório de especialidades, compõe a retaguarda de exames, compõe a unidade de pronto atendimento, compõe a saúde mental, o espaço do adolescente e o SAMU. Esses são todos os serviços que nós consideramos de média e alta complexidade, que são os serviços que dão retaguarda para a atenção básica. Então, dentro do nosso ambulatório de especialidades, que funciona lá no antigo prédio da UPA, nós temos que equipe lá. Uma enfermeira, dois serventes, seis técnicos de enfermagem, dois técnicos de raio-x, quatro agentes administrativos, 26 médicos nas diversas especialidades e um psicólogo. O que essa equipe produziu lá? Ela produziu, na média, de 2.900 atendimentos. Esse número também é pouco variável. As variabilidades estão relacionadas ao absenteísmo ou férias de profissional, porque existe o número de profissional fixo e a disponibilidade de consultas. Então, essas variabilidades, para mais ou para menos, é condicionada ao absenteísmo e férias ou ausência desses profissionais médicos. Então, em abril, foram realizadas 3.173 consultas especializadas nas áreas citadas no rodapé. Pode passar. Além disso, como já citado aqui anteriormente, nós temos a parceria dentro do ambulatório de especialidades com a Universidade de São Francisco. Então, a universidade também fornece docentes médicos que complementam as especialidades que nós temos no ambulatório. Então, lá tem uma enfermeira, um servente, quatro técnicos de enfermagem, um administrativo, uma professora, três médicos do município. Esses médicos são os médicos da pequena cirurgia, que está gerido em conjunto. E 19 professores da universidade, um gestor da universidade que acaba monitorando a cobertura e as metas. Como que foi o quantitativo? Então, se realizou 2.613 consultas no período. Ele é um número diferente do número que a gente vê na especialidade, até porque tem um caráter acadêmico o ambulatório. Mas ele, se vocês percebem, eles vêm em uma crescente, se comparado ao segundo quadrimestre de 15, porque foi quando a gente iniciou a parceria. E a tendência é só ir em uma crescente, inclusive para o próximo semestre. Eles vão dispor para a gente de docentes na área de oftalmologia, já que nós compramos um consultório oftalmológico novo, para a gente ampliar o acesso da nossa população a essa área que está bastante reprimida. Pode passar. A gente tem ainda compondo a média alta o centro de físio e fono, que é o nosso serviço de reabilitação. Então, existe 10 fisioterapeutas de 20 horas, sendo que uma está de licença, 8 fonoaudiólogos de 20 horas, 2 administrativos, 1 administrativo de 30 horas, que o vínculo é do Estado, 2 serventes, 1 psicólogo e 1 terapeuta ocupacional. O que a reabilitação pode passar? Ela produziu. Então, esse também é um dado que nos preocupa bastante. Se a gente comparar os dados de produção do primeiro quadrimestre de 2016, nós estamos fazendo uma força-tarefa com os nossos gestores aqui, o Tiago também vai nos ajudar, embora a coordenação dele seja específica com a ecoterapia, para a gente começar a fazer um processo de entendimento dessa demanda. Por que ela caiu tanto, se comparado ao segundo quadrimestre de 15? 10.316 atendimentos para 5.040 atendimentos. Então, nós vamos fazer um levantamento, uma discussão com a equipe, vamos ver a questão da carga horária, vamos ver a questão de como está se dimensionando os atendimentos. Tem uma fisioterapeuta da equipe que a gente já puxou para fazer a conversa com a atenção básica, porque aí é um dado que também nos preocupa. Assim como na atenção básica, a questão da cobertura de visita domiciliar nos preocupa, em termos de produção, o centro de físio e fono, a gente vai precisar dar uma avaliada, uma auditada, com um olhar um pouco diferenciado para ele. Pode passar. A gente tem ainda o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, ele compõe a média alta. Existe lá um coordenador dentista, nove dentistas de 20 horas, cinco auxiliares de saúde bucal, um administrativo, um professor readaptado, cinco professores da universidade atendendo em parceria com 50 alunos, até porque já foi informada essa casa que nós temos um contrato de cooperação técnica com a universidade, e o CEL hoje está alocado dentro das estruturas da USF. O que o CEL produziu? Pode passar. Então, foi produzido 2.956 atendimentos, ele é maior do que o atendimento realizado no mesmo período. Desculpa, a gente não trouxe o comparativo. Esse é comparado, é o primeiro quadrimestre só CEL, profissionais do CEL, e o primeiro quadrimestre só profissionais da universidade. A gente tem informação, já foi apresentado, inclusive, no Conselho Municipal, o primeiro relatório de avaliação do contrato de cooperação técnica. O número é maior, referente ao mesmo período do ano passado. Pode passar. A gente tem o espaço do adolescente. No espaço do adolescente, a gente tem uma enfermeira, uma T.O., um médico ebiátrico, um médico ginecologista, um professor de educação física, um médico psiquiatra, dois psicólogos, um psicólogo escolar, um assistente social, um fono, um nutri, um auxiliar, um servente, administrativos e professor readaptado. A equipe do espaço é uma equipe bem sustançosa. A gente tem discutido muito a inserção do espaço, sobretudo, fazendo um trabalho mais de descentralização, não só dentro do espaço, mas em parceria com as unidades de saúde. Essa é a função do espaço. Não é a função de ambulatório, e sim de serviço de promoção à saúde. Então, a gente já vê reflexo disso, em relação aos atendimentos. Eles aumentaram bastante. Sobretudo, os atendimentos sociais, os atendimentos de grupo. A gente conseguiu melhorar muito a inserção desse serviço. E para esse próximo, agora, quadrimestre, eles começarem a descentralizar alguns grupos para algumas unidades muito vulneráveis. Até porque o nosso adolescente tem dificuldade de sair do território dele para participar dessas ações de promoção à saúde. Pode passar. Nós temos o nosso CAPS, que compõe a nossa RAPS. RAPS é rede de atenção psicossocial, que hoje é formada pelos dispositivos do CAPS II, pelo CAPS AD em implantação e pelo Ambulatório de Saúde Mental Infantil. Essas são as estruturas de retaguarda em saúde mental da nossa rede. O que nós temos no nosso CAPS? Terapeuta ocupacional na coordenação, médico psiquiatra, 24 horas, um outro médico, 8 horas, três psicólogos, TO, assistente social, enfermeiro, farmacêutico, conciliares de enfermagem, assistentes administrativos, recepcionistas e serventes. E, além disso, nós temos um residente da psicologia e um residente da psiquiatria. Essas parcerias, elas melhoram muito a qualidade do nosso serviço. Essa inserção do residente de psiquiatria, 20 horas, ele deu um respiro para a equipe. Pode passar. O que o CAPS atendeu? Ainda complementando, o CAPS AD, ele está com a equipe em formação, ainda nós não estamos dimensionados de acordo com a portaria do Ministério, esse é uma problemática, esse é o investimento que nós vamos ter que fazer, a gente vai ter que remanejar profissionais para garantir a equipe mínima, para a gente conseguir receber o custeio do financiamento desse serviço. um psiquiatra, 12 horas, enfermeira, 40 horas, duas técnicas de enfermagem, dois psicólogos, uma psicopedagoga, um educador físico, um administrativo, um farmacêutico, um servente, uma estagiária também de psicologia, 20 horas. Essa é a equipe do AD. Pode passar. O que eles produziram? Então, eles produziram de equipe multiprofissional, 1.552 atendimentos, foram realizados 1.005 cadastros novos e foram realizados 405 atividades coletivas em grupo e no período realizado 34 internações psiquiátricas. Então, o fortalecimento das ações, elas se dão pelo caráter coletivo, sobretudo sobre o aspecto da reinserção social, que é o modelo de atendimento dos serviços de base comunitária, que são os CAPS, que é hoje, inclusive, me atrasei, porque nós estamos fazendo o dia da luta antimanicomial, que é para renovar as nossas intenções no modelo comunitário, e não no modelo hospitalocêntrico de internação, que está totalmente na contramão das políticas públicas hoje vigentes. A gente diz não a todo momento ao processo de institucionalização, embora a sociedade ainda queira. O louco excluído, o louco internado, ela não entenda a inserção desses pacientes na nossa sociedade. Pode passar. A gente tem na saúde mental infantil um enfermeiro, que dá só uma retaguarda, um apoio de 4 horas semanais, um psiquiatra 4 horas, duas psicólogas 20 horas, um terapeuta ocupacional 20 horas, um auxiliar administrativo 40 horas e uma servente. O que a saúde mental infantil pode passar? Ela produz. 732 atendimentos individualizados. Se vocês vejam a diferença. Ali é um modelo ambulatório, um modelo centrado na consulta e não da convivência. Então, é diferente dos outros CAPs, que o paciente passa o dia no serviço em atividades distintas. Seja oficina, seja grupos de promoção, seja atendimentos individuais, seja grupos de psicoterapia, o atendimento do ambulatório é centrado na consulta. No nosso plano municipal, e é proposta de conferência, a gente tem que transformar esse ambulatório em um CAPs infantil. Porém, essa meta a gente não vai conseguir cumprir nesta gestão, em virtude mesmo da questão do contingenciamento e da necessidade de se ter que investir em recursos humanos para transformar esse serviço em um serviço no modelo CAPs. Pode passar. Só mostrando um pouco das fotos. É uma equipe muito atuante, uma equipe que produz cientificamente, que demonstra o seu trabalho, pode passar. Em relação à Santa Casa, não foi citado na minha introdução, mas o convênio da Santa Casa contribui para o grande volume de investimentos dentro do bloco da média e alta complexidade. É o nosso hospital de referência. Então, a Santa Casa é SUS. Ela tem um contrato de gestão com o município para o atendimento de internações e pronto atendimento ambulatorial. Então, quanto que a gente produziu em relação à internação? Foram realizadas 727 internações em clínica médica, 357 internações em clínica cirúrgica, que é maior referente ao período do primeiro quadro de 2015, 27 internações em pediatria. Na verdade, pediatria tem essa característica, porque a gente não convenia as internações com pediatria. As internações de pediatria vão para a HUSF. Essas internações que aparecem aí é pediatria ortopédica, são só as fraturas e os traumas ortopédicos. As internações de pediatria clínica, elas estão todas concentradas no HUSF. A ginecologia obstetrícia, que são os partos e as intercorrências ginecológicas, 354. As diárias de UTI NEL, elas somaram 8. Por que 8? Só para informar que, em outubro do ano passado, o convênio que existia da Secretaria de Estado com a UTI NEL da Santa Casa se encerrou e o Estado não renovou. Então, nós não temos leitos de UTI NEL credenciados na Santa Casa para o SUS. Acontece que, quando a gente tem situações grave eminentes de bebê que nasce lá e que tem impossibilidade da transferência para o HUSF, o município custeia administrativamente essas diárias, porque a gente não vai deixar o paciente sem aguardando vaga, sabendo que existe o leito, embora ele não seja financiado. Então, o financiamento é municipal. É a gente que custeia essas diárias. Então, por isso que no primeiro quadrimestre apareceram 8 diárias. 508 diárias de UTI adulto, somando, então, 1.981 procedimentos de internação na Santa Casa. Pode passar. Em relação ao pronto-socorro, o que atende? Atende-se 25.486 consultas médicas na urgência e emergência, realizam-se 163 mil exames laboratoriais e realizam-se 12.634 exames de raio-x, assim como 225 exames de ultrassonografia, somados aos 21.628 procedimentos de enfermagem. O que são procedimentos? São os procedimentos de natureza do pronto-socorro, sondagem, pulsão, curativos, suturas, enfim, todos os procedimentos que envolvem a ação de enfermagem, somando, então, 223 mil procedimentos e ações realizadas no pronto-socorro da Santa Casa. Pode passar. Em relação ao Pró Santa Casa, a gente quis trazer também aqui, o Pró Santa Casa é um convênio da Secretaria de Estado com a Santa Casa. Então, quem transfere recursos para a Santa Casa é o governo do Estado e é um programa que incentiva a realização de cirurgias eletivas, que hoje é um nó dentro do Sistema Único de Saúde. O que é o eletivo? Aquilo que a gente agenda. É a hérnia, é a vesícula, é quando não aguda, são todas as cataratas, aquilo que a gente consegue gerenciando a fila. Então, foram realizadas 681 cirurgias no primeiro quadrimestre de 2016, comparado ao primeiro quadrimestre de 15, que foram realizadas 165 cirurgias. Por que está esse up aí? Porque nós conseguimos alavancar as cirurgias de catarata, que foi a que a gente conseguiu fazer em maior número. Então, a gente teve uma resposta maior em relação à ocorrência cirúrgica nesse período. Pode passar. Ainda nós temos a referência ambulatorial, isso, na verdade, de custo direto para o município não há, o que a gente tem, o custeia com o transporte sanitário, porque o AME é um serviço de gestão estadual. Mas foram produzidas 1.305 consultas especializadas, desculpa, disponibilizadas no AME para nós, das diversas especialidades, sendo que foram realizadas 878, o que a gente ainda mantém um absenteísmo na casa de 32%. Os exames foram disponibilizados, 2.415 exames, porém realizados 1.684 com absenteísmo de 30%. Então, na somatória entre consultas e exames, a gente mantém um absenteísmo na casa de 31%. Pode passar. A gente vai ver que o absenteísmo cai quando a referência é no HUSF, porque a gente sabe que o nosso paciente é ainda muito resistente a ir até a Tibaia para a realização das consultas, mesmo nós fornecendo transporte. Então, no HUSF foram disponibilizadas 231 consultas, foram realizadas 188 com absenteísmo de 20%. É o que a literatura diz para a gente, absenteísmo entre 15% e 20% é o esperado mesmo. E foram disponibilizados 204 exames e realizados 159. Por que a gente percebe uma diminuição significativa? Porque as duas entidades, tanto o HUSF quanto o AME, eles são geridos pela mesma organização social. E dentro da lógica, a organização social preferiu manter as consultas diagnósticas no AME e os procedimentos cirúrgicos no HUSF. Então, a gente chega aí num total de 347 exames e consultas realizadas. O absenteísmo é média. Eles fizeram somatória e está errado. Só corrigindo o que a gente já tinha sinalizado, a gente não conseguiu corrigir. Mas a média do absenteísmo dá 23%. Pode ir não 47%. Em relação ao serviço social, existem três assistentes sociais na Secretaria de Saúde. Atualmente, eles estão vinculados à central de regulação. Eles realizaram, então, no primeiro quadrimestre de 2016, 1.562 atendimentos individuais e 21 atendimentos sociais decorrente de demandas judiciais. Totalizando 1.583 atendimentos. Esse dado não é um dado que a gente questiona enquanto produtividade, porque ele é demanda. Se aparece a demanda, atende. Se não aparece a demanda, não atende. É diferente da demanda reprimida, como a gente discutiu no caso da reabilitação. Então, pode passar. Em que tipos, além disso, em que tipos de atendimento eles se dividem? Sobretudo os atendimentos que são realizados para agendamento via DRS. Foram realizados 117 encaminhamentos de pacientes nessas diversas áreas especializadas. Pode passar. Ainda foram realizados dentro, dividindo que tipo de atendimento nós realizamos. Nós realizamos 506 atendimentos nos diversos tipos de processos administrativos que nós acompanhamos e fornecemos dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Aparelho auditivo, órtese, prótese, alimentação inteiral, fórmulas, oxigênio, suplemento, medicação, fraldas. Enfim, foram realizados, então, 506 atendimentos. Pode passar. E no planejamento familiar? A gente tem um médico, uma psicóloga, uma auxiliar de enfermagem. Planejamento familiar é retaguarda da atenção básica. Os processos já vêm montados. Tem a atenção básica que faz o aconselhamento, que faz a identificação das necessidades de planejamento. E neste grupo, especificamente, a gente trabalha com a realização de laqueadura e vasectomia. Então, foram realizadas 16 laqueaduras no período. E 24 vasectomias no período. Além da realização dos grupos, que são grupos inerentes ao processo de cirúrgica, que são os grupos de orientação e as consultas para termos de consentimento e avaliação pré-cirúrgica. Pode passar. E no nosso SAMU? Então, o nosso SAMU, aqui em Bragança, a gente faz a gestão do SAMU municipal e regional. Então, a base da região fica aqui. Então, é importante frisar que quando o munícipe de Pinhalzinho liga no SAMU, é aqui nessa central que cai a ligação, é aqui que faz o rastreamento, é aqui que faz a condição do atendimento. Então, existem 10 enfermeiros, 11 técnicos de enfermagem, 17 socorristas, 20 técnicos auxiliares de regulação médica, que são as pessoas que vão triando ao telefone, e 21 médicos que ficam entre as viaturas e o suporte no telefone. Pode passar? Então, foram atendidos, aqui em Bragança Paulista, 5.861 ocorrências no município. E o outro município que vem na sequência em ocorrências é o município de Atibaia, com 3.990. Seguido, a gente percebe, já foi discutido até no nosso conselho, o município de Pinhalzinho. É um município até menor que Piracaya, que bom Jesus dos perdões, e que tem uma ocorrência muito maior. A gente tem investigado, às vezes, o critério de uso, no sentido, às vezes, de utilizar o SAMU, e isso a gente tem que deixar muito claro aqui, que ele é um atendimento, ele é uma unidade de saúde, ele tem quinesse. Cada ambulância tem um quinesse, que é uma classificação nacional de estabelecimento de saúde. Ele é pré-hospitalar, ele não é transporte sanitário. Pode passar. Ainda a gente tem a UPA, que compõe a rede de urgência e emergência. Nós temos 11 recepcionistas, um farmacêutico, um almoxarife, três auxiliares de farmácia, 19 auxiliares de limpeza, três motoristas, 22 enfermeiros, 39 técnicos de enfermagem, 51 médicos anticlínicos e pediatras, 15 técnicos de radiologia, nove dentistas, um assistente social, cinco biomédicos e um farmacêutico clínico. O que a nossa UPA produz para o nosso município? Ela realizou, no primeiro quadrimestre de 2016, 45 mil atendimentos. Em que áreas? 28 mil atendimentos em clínica médica, 14.650 atendimentos em pediatria e 1.824 atendimentos em saúde bucal, em odontologia. Pode passar. A gente traz aqui só uma destrinchada desse dado, que é a média de atendimento dia. Então, a gente tem aí, no mês de abril, a média de atendimento dia deu de 427 atendimentos. Bateu o recorde, comparado ao mesmo período, o período de um ano, em virtude mesmo dessas ocorrências sazonais. E a gente avalia isso decorrendo ao próprio cenário econômico. A gente teve fechamento do Hospital da Mantiqueira, a gente tem desemprego, a gente tem abandono de convênios, a gente tem toda uma conjuntura que propicia esse aumento. Em relação aos pacientes que ficam em observação por mais de 4 horas, nós tivemos 846 pacientes que ficaram na UPA, na área de adulto, masculino e feminino, e 376 crianças que ficaram lá em observação por mais de 4 horas. Pode passar. Em relação aos procedimentos realizados lá. Então, nós realizamos 9.587 exames de radiografia, 14.156 exames de laboratório, e 934 exames de eletrocardiograma. Pode passar. E nós fizemos a média de 12.550, aumentou no mês de abril, mas a gente olhar a média na média de 10 mil classificações de risco. Por que a gente apresenta esse dado? Esse dado, ele confronta com o contrato de gestão, porque no contrato, a gente tem uma meta pontuável, que é garantir que mais de 95% das pessoas que procurem a UPA sejam classificadas. O que significa isso? Que elas sejam triadas, sejam avaliadas em relação ao risco, e que seu acesso ao serviço não seja por ordem de chegada, e sim por grau de necessidade, por grau de urgência. Pode passar. Nós fizemos ainda a média de 23 mil procedimentos de enfermagem, totalizando 89.607, que são aqueles procedimentos já citados. Sutura, curativo, medicação, sondagens, coleta de exames, enfim, todos os procedimentos que envolvem o profissional de enfermagem. E nós fizemos aí, esse é um dado que também nos orgulha, porque também foi fruto do contrato, nós colocamos meta para o atendimento social. Por que a gente percebia? A rescindência dos pacientes. Então, sempre o mesmo paciente, sempre o mesmo paciente, procurando a UPA. Esse paciente não se remete à unidade básica, a UPA é a unidade de pronto atendimento. Não é para trocar receita, não é para ir fazer curativo de rotina, é para fazer o atendimento de urgência. Então, a gente colocou meta para o atendimento social, o que fez com que a gente tivesse 702 atendimentos comparado aos períodos anteriores. Pode passar. A gente teve ainda 391 transferências, que são aqueles casos que não se resolvem nas quatro horas de observação e que necessitam ser transferidos ou para a Gaúcha ou para a Santa Casa. Pode passar. Fizemos ainda 31 internações psiquiátricas. A gente tem trabalhado muito a relação com a SEMAD e muito a relação com o CAPS, para a gente evitar internações desnecessárias. A gente percebe que, às vezes, fica na UPA mais o quadro social do que o quadro psíquico mesmo, para poder, porque não tem ninguém que se responsabilize, esse não é o objetivo. Pode passar. E no transporte sanitário, nós atendemos 16.966 pacientes sendo transportados pelos nossos 21 veículos, cinco vans, sete ambulâncias e oito veículos diversos, o que faz com que a gente tenha a média de 4 mil pacientes por mês sendo transportados pelo atendimento sanitário. Pode passar. Em relação à vigilância e saúde. A Andrea vai falar sobre o bloco de financiamento e depois eu finalizo com... Vamos lá, então. Então, nós tivemos aí de repasse R$ 474.970,00 da vigilância sanitária, que também tem uma deficiência em relação à competência de repasse. Então, nós tivemos aqui o piso fixo de vigilância, R$ 207.000,00 foi a arrecadação, a taxa do município, R$ 105.000,00, incentivos pontuais, R$ 66.000,00, esse veio só para ações de dengue, não pode ser gasto em outra ação. Aqui a gente tem aqui, esse é o DSTA, de R$ 55.812,00, e o piso de vigilância sanitária, que vem lá do governo federal, que foi R$ 39.804,00. Pode passar. Bom, quanto que foi investido, então, este bloco? R$ 1.065.000,00 foi o que nós empenhamos. Deste montante, 40% está vinculado ao recurso de impostos e 60% ao recurso externo. Desse montante, R$ 825.000,00 foi liquidado e R$ 688,00 pago. Pode passar. Em despesa de pessoal, gente, R$ 593.222,26 foi o valor empenhado. Pode passar, Jaqueline. No custeio aqui da vigilância, R$ 458.466,61. E vamos ver se teve investimento. Pode passar já. E material permanente, R$ 14.198,00. Também tem aqui um pouco de computador, que foi comprado para eles também. Então, nós temos aí R$ 1.065.000,00 na vigilância, em saúde. Desse montante, 77% já foi liquidado e 65% pago. Pode passar. Graças. O que nós temos na nossa vigilância sanitária? Uma coordenadora que é enfermeira, três enfermeiras, uma técnica de enfermagem, duas nutricionistas, duas dentistas, três farmacêuticos, arquiteto, médico veterinário, dois profissionais de nível médio, que é da equipe de denúncias, dois profissionais que estão na manutenção dos sistemas de informação, três administrativos, dois motoristas, e uma professora reabilitada, e dois estagiários. Pode passar. O que a vigilância produziu? Ela produziu, no período de 2.916, inspeções das diversas naturezas. Inspeção para licença de funcionamento, inspeção para emissão de alvará, enfim, todos os atributos que competem à regulação da vigilância sanitária. Pode passar. Na vigilância epidemiológica, nós temos um coordenador, três enfermeiros, uma técnica de enfermagem, uma veterinária, um infectologista, quatro administrativos, um auxiliar de limpeza, um técnico operacional, três motoristas, um auxiliar de serviços gerais, e 18 agentes de controle de endemia. Esses não são funcionários públicos municipais, eles são contratados via processo solicitatório. E a nossa meta para o próximo ano também está parada, que é a tramitação aqui nessa casa da criação do cargo. Nós temos que criar esse cargo na estrutura de cargos e salários na prefeitura, até porque hoje o Ministério da Saúde tem custeio. Então, hoje nós pagamos esses profissionais e não recebemos o custeio, uma vez que eles não são do quadro efetivo. Então, qual é a meta? Criar o cargo, abrir concurso, habilitar no sistema, e aí, então, passar a receber o custeio do Ministério da Saúde. Vou só fazer uma observação. Esse projeto vai ser encaminhado novamente. Nós já saímos do limite prudencial, então, podemos encaminhá-lo novamente. Joia. Beleza. Estava tramitando lá na comissão, na Secretaria de Finanças, para cálculo de impacto. Isso. Em relação às metas que nós acompanhamos na epidemiológica, são as coberturas vacinais. Então, nós tivemos cobertura vacinal das quatro principais vacinas do calendário do menor de um ano, que é a BCG, a pentavalente, a poliomielite, que é a VipVop, e a rotavírus. Então, a gente teve a meta do Ministério é sempre manter coberturas acima de 95%. Eu só quero justificar as coberturas abaixo. Na verdade, a gente tem uma cobertura já próxima de 95%. O que nós tivemos foi um erro a partir... Este mês está fazendo um ano que nós introduzimos o CIPNI, que é o Sistema de Informação do Programa de Imunização. Antigamente, quem se lembra, eles marcavam o controle da vacina em um mapa, em uma planilha manual. Hoje é tudo feito no sistema. E o sistema é falível. Ele deu algumas inconsistências, não gerando as coberturas suficientes. A gente já está fazendo a higienização do sistema e a gente já tem um dado diferenciado. Acho que essa é uma informação para passar aqui, porque cobertura vacinal é sempre uma atribuição muito importante dentro dos nossos compromissos de gestão. Pode passar. Quis trazer os dados atualizados da campanha de influenza, que iniciou em 30 de março de 2016. Desculpa, 30 de abril, não é 30 de março. Está errado ali. E esse dado é até 12 de maio. Então, a gente teve cobertura de crianças de 70%, gestantes de 53%, cobertura de trabalhadores de 68%, de idosos de 74% e de puérperas de 79%. Na mídia, vocês já encontram dados mais atualizados. A gente já está em 35 mil doses realizadas. 35 mil pessoas vacinadas. Já subiu um pouco, porque esse fechamento foi de 12 de maio. Nós só estamos... Para a gente bater a nossa meta total, a gente só está esperando atingir criança. Criança e gestantes, que foram os dois grupos que ainda nós não batemos a meta de cobertura, que é acima de 85%. Pode passar. Em relação aos nascidos vivos, aos dados de mortalidade, nós tivemos 772 crianças que nasceram vivas neste período, com seis óbitos em menores de um ano, que dá uma taxa para a gente de 7,7 a cada mil nascidos vivos. Comparado ao mesmo período, a gente diminuiu em taxa. Acho que em número absoluto também. Pode passar. Em relação às ações de combate à dengue, nós realizamos 13 ações no período, que foram os mutirões grandes que nós fizemos desde o mês de janeiro. Praticamente todos os sábados, desde o final de janeiro até 30 de abril, nós realizamos ações de combate à dengue e 18 ações de treinamento que envolveram a rede de saúde da cidade inteira, inclusive a rede privada. Pode passar. Em relação ao percentual de casas visitadas, nós tivemos um percentual de 20,77%. Esse percentual é só relacionado ao trabalho dos agentes de controle de endemias. A gente não traz o dado do agente comunitário. Então, a gente está em uma cobertura boa, porque 68% da cidade é coberto por agentes comunitários. Pode passar. Em relação aos agravos de notificação, o nosso primeiro agravo que maior incide ainda é o atendimento antirrábico, que ele é referência regional, está no H-Uste o atendimento para os casos de mordedura da região, seguida dos acidentes com animais peçonhentos. Na sequência, a gente tem a influenza, que está ali com 56 casos, mas eu já tenho um panorama diferente. A gente já está com 82 casos suspeitos. E depois, um outro dado que nos preocupa, que é a violência doméstica e sexual, que, inclusive, a gente tem um projeto sendo desenvolvido em parceria com a Coordenadoria de Políticas para Mulheres, e com o GVID, que é o Ministério Público de São Paulo, para a identificação. Então, a gente acha que, provavelmente, o número aumentado seja fruto desse processo mesmo de investigação, de notificação. Pode passar. E a gente tem, em relação ao programa de DST-A e de hepatites, que está vinculado à epidemiológica, nós tivemos 17 casos novos de tuberculose. A tuberculose é uma doença que está nos preocupando, é uma doença que voltou a incidir. Nós tivemos ainda quatro casos novos de AIDS. AIDS e HIV é diferente. Eu posso estar portador do vírus e não desenvolver a doença AIDS. A doença AIDS tem a ver com várias questões imunológicas, de adoecimento mesmo. Nós tivemos ainda 400 pessoas envolvidas em cursos de capacitação. Além disso, fizemos nove capacitações das diversas áreas, entre realização de teste rápido, abordagem sindrômica, detecção de sífilis, entre outros temas pertinentes. Foram realizados 8.575 testes rápidos no período, que é maior ao realizado em 2015. A gente tem feito uma batalha grande em incentivar a população na realização da testagem. E 16 pacientes atendidos na PEP. A PEP é a profilaxia pós-exposição, que é quando o paciente tem uma relação sexual desprotegida e tem risco de exposição ao HIV ou acidente pérfuro cortante. A gente faz a introdução do coquetel e das medicações preventivamente. E nós tivemos 1.543 pacientes atendidos na farmácia do programa DST, que é uma farmácia especializada. Pode passar. E a gente tem aí os recursos da assistência farmacêutica. Vamos lá, então. Pode passar. Então, nós recebemos aí a assistência farmacêutica, que é um valor bem pequeno, R$ 286.493,48. Então, nós tivemos aqui o programa Dose Certa, ainda de 2014, R$ 117.000. Aqui eu tenho uma observação a fazer. Esse recurso no município, quando ele chega, 60% vem para o município e 40% vai para o Estado direto, e o Estado faz a gestão da aquisição. Quando esse dinheiro não consegue comprar lá e retorna para o município, isso causa também um atraso no atendimento. Porque não é remédio que está na nossa rede, não é, Grazi? E quando ele manda para a gente, é todo um processo que a gente começa. Então, há um atraso muito grande na distribuição do que está no Dose Certa, quando o recurso é enviado para o município. Aqui a gente tem o componente de assistência farmacêutica, R$ 150.000, ainda da competência de fevereiro, e o programa de dispensação de insumos de diabetes, que é do Estado, que ainda está na terceira parcela, ainda de 2015. Assim como o PAB que a gente viu lá, o PAB estadual, que a gente viu no bloco da atenção básica. Pode passar? Bom, para a assistência farmacêutica, nós tivemos aí R$ 1.406.000 empenhado. Dentro desse montante, 88% é recurso do município e 12% é recurso vinculado. Pode passar? Agora eu vou fazer uma colinha. Isso, cadê o... Aqui, vocês desculpam, gente. Na hora de... Como a gente fez? Vai vendo os slides no conselho, aqui a gente juntou, quem juntou não observou. Deixa eu ver se a minha vista está enxergando direito. Na despesa de pessoal, então, da assistência farmacêutica, nós investimos R$ 500.732. E no custeio, que é praticamente a aquisição de medicamentos, foram R$ 906.070,00. Que faz aí R$ 1.406.000. Desse montante, 70% foi liquidado e 67% foi pago. Agora é com você, Graça. Em relação à assistência farmacêutica, nós realizamos 117.867 atendimentos e dispensamos 116.000. É importante a gente frisar que nós temos, sim, acho que não tem por que a gente esconder problemas com abastecimento em virtude dessa sazonalidade de entrega de medicamentos por parte do Estado, em virtude do próprio processo de logística de abastecimento. Mas o interessante é que a gente conseguiu diminuir a distância entre o vermelhinho e o azulzinho. O que isso significa? Então, procurou, forneceu. E já tivemos um momento em que a procura foi maior do que o fornecimento. Então, o atendimento maior do que o fornecimento. Então, hoje a gente está em uma situação que a gente tem períodos, a gente tem momentos do mês, isso veicula na mídia, aquelas listas de ausência, de falta, mas não é uma falta no município, é uma falta do próprio processo de abastecimento das nossas unidades, que a gente tem se aprimorado para garantir que esse período de ausência seja o menor possível. Pode passar? Então, foram dispensados de forma unitária 7.419.197 unidades de medicamento para a rede e, proporcionalmente, em menor quantidade para o particular, para a Santa Casa e para os outros veículos de prescrição. Então, ainda o nosso maior fornecedor, o nosso maior prescritor, na verdade, continua sendo a rede SUS. Pode passar? Em relação aos pacientes de alto custo, nós temos 2.610 pacientes em alto custo, distribuídos nessas diversas unidades. E nós estamos tendo uma média de 120 casos novos por mês no alto custo, que é uma tarefa, é um trabalho extremamente burocrático e desgastante, porque o alto custo é de responsabilidade do Estado. Há essa necessidade de montar processos com uma série de requisitos que não somos nós que impomos, não somos nós que exigimos. Nós também fazemos a discussão, tivemos essa discussão na judicialização, Valdo, de o quanto, muitas vezes, nós gastamos muito mais fazendo exame para o alto custo do que com o próprio remédio. Tem alguns medicamentos que têm que se fazer exame de três em três meses. Nós gastamos muito mais com isso do que com a própria medicação. Mas isso é uma postura, é uma política estadual que a gente discute, que a gente exige, que a gente pleiteia, mas que ainda a gente fica condicionado às diretrizes da Secretaria de Estado. Pode passar. Em relação à gestão do SUS. Andréia. Vamos lá. A primeira vez que aparece um recurso, ele veio para o Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição, de 18 mil, que é de 2014, não é, Renata? Então, olha o atraso desse repasse. Pode passar. Bom, dentro da gestão do SUS, gente, então, nós temos aí de valor investido, 6.752.000, dos quais 98% é de aplicação do município e 2% de recursos vinculados. Pode passar. Olha, então, na despesa de pessoal, nós tivemos aí um gasto, um investimento de 1.771.000. Pode passar. Mais uma. Federal. Isso. Pode passar. Mais um. Pronto. Chegamos aqui. Olha, no custeio aqui, nós tivemos, então, de valor empenhado, 4.858.000. O maior volume dessa despesa aqui está concentrada no Vale Alimentação e no Vale Transporte. Eu gosto sempre de lembrar que, nesse bloco aqui, eu aloco aquelas despesas que a gente não consegue distribuir para o centro de custo, que, no caso, aqui é o Vale Alimentação e o Vale Transporte. E, de investimento, tivemos aí, de aquisição de material permanente, 122.000. Então, nesse bloco, a gente investiu 6.752.000, dos quais 50% já foi liquidado e 39% já foi pago. Pode passar. Aqui é só um resuminho, para vocês terem aí na apostila. Então, só para lembrar, nós investimos 72.257.000 no primeiro quadrimestre, valor empenhado, 35.919.000 liquidado e 32.478.000 pago. Agora é com a Grazi. Pode passar. Então, em relação aos serviços que estão atrelados diretamente à gestão, a gente tem o Sistema Nacional de Auditoria, o componente de Auditoria Municipal, que a gente tem uma coordenadora enfermeira, duas enfermeiras auditoras, um dentista, dois médicos e uma professora readaptada, que, digo-se de passagem, uma bela auditora. Acho que é uma experiência muito feliz que a gente tem que trazer aqui. Pode passar. Nós tivemos, então, realizado no período 38 ações de auditoria, das diversas, que é a auditoria regular, que é a auditoria dos contratos e convênios, que são sujeitos ao contrato da Santa Casa, o próprio convênio com a universidade, com o CEL, e os pareceres que nós solicitamos dentro do contrato da BBC. As avaliações que nós pedimos dos diversos processos que nós identificamos como problemático, os pareceres técnicos em relação às ações, aos programas que são implantados, e auditoria especial, que é no caso de denúncias, no caso de queixas da audividoria, demais situações especiais. Pode passar. Acho que só uma foto da Lisa. Acho que tem uma experiência dela super premiada, que foi publicada, inclusive, na revista, que é a reestruturação do componente municipal de auditoria. Pode passar. Em relação à educação permanente, que também é uma era estratégica da gestão, foram realizados 30 eventos envolvendo 452 pessoas no período. Se a gente pensar que a gente conseguiu evoluir bem, acho que a educação permanente é fundamental para a qualificação dos nossos servidores. Pode passar. E foi realizado nessas diversas temáticas. A educação, as ações de educação, a elaboração do relatório de 2015, a elaboração, conclusão do planejamento da IP para 2015. Então, todas as ações que a educação permanente realiza dentro da Secretaria de Saúde. E todas as ações específicas dentro da participação dos diversos outros conselhos a qual a gente tem representatividade. Pode ir, pode passar. Em relação ao controle social com o Conselho Municipal de Saúde, a gente tem a média da frequência. A gente tem média 75% dos presentes que compõem o Conselho frequentes nas reuniões. E o que nós deliberamos no período? Deliberamos a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2015, deliberamos a prestação de contas parcial da aquisição de materiais, era decorrente de uma emenda. A prestação de contas final da aquisição de ar-condicionado e dos veículos da central de transportes, que também era convênio com o Estado. E o relatório de gestão 2015, que é um relatório e-mail digital, que é o SARG-SUS, que é, inclusive, disponível na plataforma do Ministério para consulta pública. Está lá disponível, foi deliberado e aprovado pelo Conselho Municipal. O site é o www.saude.gov.br barra SARG-SUS. Tem todos os relatórios de gestão de todos os anos e-mail eletrônico. Pode passar. E aí, com isso tudo, a gente agradece a atenção. Acho que tem muito mais coisa a se mostrar. Acho que tem experiências muito interessantes dentro da nossa rede. A gente tem, assume, sim, que nós temos problemas ainda, e cada vez mais crescente com o investimento em saúde. Acho que não é um privilégio de Bragança. A gente assume também que temos áreas ainda, que é o nosso calcanhar, temos os nossos pontos fracos, as nossas fragilidades expostas. mas a gente tem muito ainda por se fazer. A gente sabe que a gestão está no caminho certo. A gente precisa de tempo para colher os resultados e os frutos desse trabalho. Eu acho que, se a gente... Esse mês, 15 de maio, fez um ano que eu estou na gestão, e se eu tenho um produto de trabalho que, em um momento oportuno, eu quero apresentar, se a gente comparar... Por isso que a gente fez questão de trazer os dados comparativos do mesmo período do ano passado, a gente tem bons resultados. E esse resultado não é meu, esse resultado é da equipe, da Secretaria de Saúde, é das pessoas que estão no cotidiano de trabalho, porque rede de saúde a gente não faz no papel, a gente faz com pessoas e a gente faz com o trabalho. Eu agradeço a atenção e agradeço mais uma vez imensamente o trabalho da Andréia, junto na coordenação do Fundo Municipal, apoiando a Renata, que também tem se mostrado uma defensora do SUS, embora venha da área da contabilidade. Quem vem da área da contabilidade, às vezes, demora a entender as complexidades e as dificuldades que a gente tem no nosso sistema. Eu agradeço a presença de vocês aqui, da Tami e do Financeiro, que produzem esses dados. Não é fácil trabalhar essa audiência. E a Andréia, que continua, uma secretária aqui no nosso fórum, ajudando a gente na prestação de contas. Eu agradeço a atenção e a gente está disponível para as discussões. Go, 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 go. Bom, nós queremos agradecer mais uma vez esta oportunidade de estarmos juntos aqui e entendermos um pouquinho de como é que está sendo o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. Vereadora Rita Vale, se quiser sentar aqui conosco, registrando a presença da vereadora, está aberta para a manifestação dos vereadores da comissão e depois nós retornamos, para se a vereadora também quiser fazer uso da palavra. Presidente, eu queria só, em que há algumas questões bem rapidinho. Primeiro, quando nos foram apresentados esses dados, Andréia e Grazi, eu fiquei ali tentando calcular rapidinho qual é o percentual de valor, percentual não, qual é o índice, o valor real, aliás, do custeio por funcionário público, o quanto o funcionário recebe por mês. É claro que aqui não dá para fazer essa média, tendo em vista que há profissionais que, em função da graduação ou do cargo que ocupa, têm diferenças bastante relativas a outros, mas se nós, ainda assim, fizéssemos um passarrégua em tudo, tudo igual, o funcionário ganharia menos de R$ 3.000 por mês. Ou seja, como ganha mal o nosso funcionário público? Primeiro, isso é só para ressaltar, que a média por baixo seria de menos de R$ 3.000 por mês. Porque se há um que ganha acima de R$ 10,00, você já tira desses dois R$ 900,00 de outros, e vai baixando, 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 até que, vamos dizer que grande parcela, então, ganha um salário muito baixo. É importante deixar registrado isso. Eu queria, não é maldosa, não, é sempre muito bacana a função de contas de vocês, mas esse ano ficou um pouco confuso o nosso ir e vir aqui. Oi? Acompanhei legal, achei o bate-bola aí, ficou bom. Eu fiquei meio perdido, comércio, fiquei meio perdido, por conta de... Mas está interessante. Sinto uma ausência danada, Andréia Graziari, de informações dos repasses à OES. E, consequentemente, de tudo que a OES vem realizando, tendo em vista que eles se negam, é esse o termo, infelizmente, a vir prestar contas a essa casa. Eles dizem que a obrigação deles é apenas de ir ao Conselho Municipal de Saúde e não tem obrigação de prestar contas à Câmara Municipal. E eu penso que é uma forma de publicizar as ações. Nós estamos aqui para criticar, para questionar, mas para entender melhor esse processo e aplicação desses recursos. Como a crítica tem sido bastante austera em relação à OES, a gente gostaria, mais uma vez, presente, de insistir, de convidá-los a vir a essa casa, para, pelo menos, apresentar algumas questões, porque existem muitas críticas nesse sentido, e o que a gente acaba fazendo? Se armando mais ainda, ao invés de nós buscarmos uma relação de proximidade, que é o que a gente mais quer, cria-se essa relação de distanciamento por conta da... Será? Será que é verdade? Será que isso acontece realmente? Será que os valores estão sendo devidamente aplicados? Será que as ações têm sido realizadas da forma como devem ser realizadas? Então, é que uma... É uma nossa insistência, mais uma vez, pedindo ao Amando e aos responsáveis lá, que venha a essa casa, que venha a prestar contas da OES, nesse aspecto, daquilo que recebem do município anualmente. E, se possível, trazendo, inclusive, o quadro comparativo de quanto receberam ano a ano do município, e qual é o que está sendo realmente aplicado, o que não está sendo aplicado. Em relação aos atendimentos, a gente percebe que não há uma... Embora haja um crescimento bastante acentuado em várias áreas, Grazia, e, assim, parece que a diferença é muito grande de um mês para o outro. O que leva a essa... Não tenho explicação do que dá essa oscilação tão grande. Às vezes, de 70%, 80% do volume de atendimentos, em várias áreas, de um mês para o outro. Um mês é 200%, o outro é 380%. Um mês é... Então, existe um porquê disso. Além do que, em algumas áreas, por exemplo, eu percebi, não me lembro a questão agora, assistente social, por exemplo, quando você até mostrou o crescimento lá, bastante interessante esse ano, e no mês de novembro, por exemplo, foi zero, ou zero. Nós estávamos, possivelmente, sem assistente social naquela área, porque... Por favor, se puder. Então, só fazendo as considerações da sua fala. Em relação aos repasses para a UES, eles estão na apresentação, estão lá nominados o quanto foi repassado. Em relação ao que está sendo produzido, está apresentado aí, que é a gestão da atenção básica e a gestão da urgência e emergência. Mas nós temos mais dados para apresentar, que são os indicadores de monitoramento. Então, dentro do contrato, existem alguns indicadores, existem alguns compromissos. Alguns estão aí, e outros nós não trouxemos, porque são indicadores muito técnicos para trazer aqui, mas estou à disposição para vir apresentar. Em relação à oscilação, o único que tem mês a mês ali é a oscilação da unidade de pronto atendimento, porque é demanda. Não consigo explicar por que no mês tem 290 e no mês tem 400 e tantos. É impossível essa explicação, uma vez que é a demanda da população. Então, eu tenho algumas explicações que eu mencionei aqui em relação ao perfil epidemiológico. Então, nós temos hoje a sazonalidade do término da epidemia de dengue, a gente tem a sazonalidade da influenza, a gente tem essas questões relacionadas a acesso a serviços, sobretudo a questão do mantiqueiro, desemprego. Então, isso varia. Em relação a profissionais, como você citou aí, que acho que é a questão da assistente social, na UPA, se não me falha a memória, está zerado porque ela saiu de licença médica. Estava até no rodapé do slide dizendo isso. Se refere ao período de afastamento. Em alguns serviços, essa oscilação, alguns eu também busco explicação. Então, no caso da unidade de reabilitação que eu citei aí, esse eu busco explicação. Por que de um ano para o outro a gente tem uma queda brutal? Estamos investigando, vamos auditar, vamos monitorar, vamos acompanhar mais de perto. Em relação aos agentes comunitários, eu tenho diversas hipóteses em relação a isso. Eu tenho algo concreto, que foi a questão de diminuição de efetivo mesmo. Tem uma outra questão concreta, que foi o envolvimento deles, sobretudo nas ações de combate à dengue. Então, fez com que as visitas de rotina fossem secundárias, em detrimento das ações de bloqueio. E tem um outro aspecto, que é processo de trabalho. Processo de trabalho, gestão. E aí eu acho que essa é a nossa corresponsabilidade com a OSCIM, da gente estar cobrando. Isso, inclusive, é uma das notas que eles nunca pontuam. Eles perdem ponto todos os meses em relação a essa questão do trabalho com a gente. Em relação à prestação de contas, a gente faz uma prestação de contas, a OS faz prestação de contas mensal para a comissão de acompanhamento do contrato. Então, existe uma prestação de contas dentro de uma comissão, que é composta por representantes do controle social, da entidade e do poder público, e isso é disparado, isso é realizado um relatório mensalmente. Relatório esse que já foi encaminhado aqui para casa também. Acho que talvez a gente tenha que fazer um momento das dúvidas do relatório, acho que a comissão tem que se apropriar do relatório, e fazer um momento de tirar dúvidas, tirar dúvidas, discutir. Eu concordo com o senhor, sim, que eles têm que estar a postos para vir fazer essas discussões aqui. Mas, assim, estamos na tentativa, padre. Acho que a gente avança bastante. Agora, algumas oscilações, outras, assim, o senhor me cite, que eu tento fazer as justificativas. Então, o que eu me lembrava de oscilação mensal dos dados que nós produzimos é dos serviços que são de porta mesmo. Esses a gente não consegue garantir adesão, porque é queixa aguda. Então, quiséssemos nós... Eu sempre fico temerosa quando falo que a UPA atendeu 14 mil pessoas no mês. Olha que bom. Bom não é, é ruim. Não é um dado bom, não é um dado bonito de se apresentar. Que legal. Que bom que ela está tendo capacidade de absorver. Mas não é um dado bom, é um dado que reflete a nossa condição de saúde. Quiséssemos nós que ela atendesse o mínimo possível de pacientes, que a nossa situação de saúde fosse boa, ou que a cultura da nossa população fosse uma cultura mais prevencionista do que assistencial. Eu acho que esse é o nosso objetivo da saúde pública. E isso, às vezes, eu percebo que a gente está longe de alcançar, em detrimento até de uma cultura medicalizadora e médico-centrada. A gente demorou... Eu fiz a discussão do trabalho do enfermeiro, porque eu sou enfermeira, de que uma consulta com a enfermeira é uma consulta de promoção. Quando eu atendo um paciente diabético, um paciente hipertenso, é para eu discutir com ele que 80% do tratamento dele é mudança de hábito, é mudança de vida, é orientação. Não é remédio e médico, embora sejam fundamentais dentro do sistema. Mas a cultura ainda da população é uma cultura medicalizadora e médico-centrada e mediatista. Então, a gente percebe, se a gente somar as consultas da Santa Casa, que no quadrimestre deram 25 mil, e da UPA, que deram 28 mil, nós estamos falando de mais de 50 e tantas mil consultas em pronto atendimento, enquanto que da atenção básica deu 52 mil. Essa lógica é inversa. Nós deveríamos estar fazendo consultas na atenção básica, de promoção, de prevenção, aleitamento, pré-natal, do que consulta imediatista. E é o que a gente vê. Quando a gente pega na UPA, esse é um dado que nós estamos trabalhando, que é por classificação de risco. Quem é o paciente? Quantos desses 25 mil? É o vermelho e o amarelo, que é aquele paciente que está ali. Porque a gente tem um percentual muito grande do azulzinho. O que é o azulzinho? Aquele paciente que está com dor nas costas, 50 anos, que trabalha na roça, e que ele vai um dia na Unidade de Pronto Atendimento. O paciente tem o direito de procurar a porta que melhor lhe convém. Nós temos o dever de buscar esses pacientes. O direito é do paciente, o dever é nosso. Então, esse paciente, ele não vai ser atendido de forma integral, porque ele vai estar com dor, dor é medicação, é raio-x medicação. E o problema dele, no mês que vem vai voltar, no próximo mês vai voltar, e a gente não consegue fazer o trabalho preventivo, que é o trabalho ambulatorial, que é o trabalho de acompanhamento. Então, quando a gente pensa em qualidade da assistência, a gente tem que discutir um conceito muito mais ampliado, inclusive, de saúde, que é determinante. É cultura, é saneamento, é lazer. São diversas questões que fazem com que a nossa população compreenda e absorva a saúde preventiva. E isso não é uma singularidade de Bragança, não. Isso é uma pluralidade do Brasil ainda como um todo. A gente quer, teoricamente, agora é teoria, teoricamente, a gente tinha que estar atendendo 80% na atenção básica e só 20% está indo para urgência, emergência, para especialidades. Se você somar, a gente está com o perfil, um padrão muito invertido. Eu posso, com licença, senhor presidente, poderia fazer um alinhavo já nesse questionamento do padre? Gra, eu penso que algumas demandas chegam para nós aqui vereadores, inclusive, na questão desse atendimento, dessa quantidade que você comparou do pronto atendimento com da atenção básica. É que na atenção básica chega uma reclamação de que, generalizada, mas que não conseguindo uma consulta, ou que a consulta na atenção básica, no seu posto, na sua unidade, ela demora muito, ele, numa emergência, ou na consciência dele, nessa resposta, ele vai para a UPA. Então, ele não conseguindo, ele vai para a UPA porque ele não teve o atendimento ou a demora está muito grande desse atendimento na consulta da atenção básica. Então, ele migra para a atenção de emergência, de urgência, emergência, por conta dessa falta de logística ou de agendamento que não tem na unidade. Então, esse foi muito oportuno o seu comentário, porque esse é um dado que nós monitoramos dentro do contrato de gestão. Então, a gente tem uma meta que o paciente é inferior a 30 dias. A agenda da unidade tem que ser inferior a 30 dias. Então, hoje, você, usuário, a sua unidade, você tem que ter a sua consulta em menos de 30 dias. E a nossa média está dando 21 dias. Tem unidades que a gente tem agenda para a semana e outras unidades, como, por exemplo, as UBSs, que nós temos uma agenda mais apertada, que é uma agenda de 28, chegando até 30 dias. Mas o que a gente tem, o Rita, eu acho que a gente tem um ranço assistencialista no município, não posso deixar de falar aqui. Acho que essa casa é o momento, que é o ranço do privilégio, que é o ranço do assistencialismo. Então, o paciente, ele procura, muitas vezes, não porque ele não foi na unidade, não porque ele tenha ido, ele tenha tido negativa, muitas vezes, porque ele não foi, ele tem uma porta facilitada, ou ele procura mesmo por esse modelo. Eu acho que tem exceções, sim. A gente tem situações de demora, mas as unidades, elas trabalham com a questão do acolhimento e dos encaixes. As situações graves, eminentes, só que o que é urgente para o profissional de saúde, na avaliação técnica, o que não é urgente para o profissional de saúde, que dá para agendar, que dá para pôr em um eletivo, para o paciente é subjetivo. Dor, por exemplo, é muito subjetivo. Você pode dizer para mim que você está com muita dor e eu levar em consideração, e eu fazer os testes e eu posso dizer assim, olha, eu vou te agendar ou eu tenho que te atender agora. Acho que isso que você falou é importante, sim. Acho que a gente tem isso. Acho que a gente melhorou em termos de dias de espera. A gente monitora isso. Eu tenho os dados para te apresentar. Mas eu acho que tem ainda uma cultura. Essa cultura do pronto atendimento, ela é o paciente... Até porque hoje, o que nós percebemos nesse aumento também. Acho que era uma questão importante para destacar. A gente tem um desemprego iminente. A população não quer faltar em horário comercial no trabalho. Ela não quer levar, até porque muitas nossas unidades vão dar declaração de comparecimento, elas não vão dar nem atestado, porque é o período da hora. Então, elas preferem ir no contraturno. Isso é uma realidade também de preferência. mas, como eu disse, o usuário é autônomo. Só que nos prontos atendimentos, seja na porta da Santa Casa ou na UPA, nós não vamos fazer assistência integral. Nós estamos lutando, principalmente na nossa UPA, que eles façam, remetam o paciente com contra-referência especializada para atenção básica. Acho que isso já ajudaria, pelo menos, para fazer a busca. Então, aquele senhorzinho que vai com diabetes alterada toda semana, por que ele está com diabetes alterada? Ele tinha que estar lá na unidade, e ajustando a insulina dele, ajustando o medicamento, controlando. Então, isso é um dado que nós percebemos que tem a ver com acesso, tem a ver com postura. A rede é trabalhadores, são pessoas. Por que nós... Se nós entrarmos na minúcia, eu tenho o dado de unidade por unidade. Por que unidades com características iguais, com o mesmo número de equipe, têm uma postura, têm uma agenda de uma semana e o outro tem uma agenda de 20 dias? E aí é o desafio do SUS, de qualificar profissional e de acompanhamento e supervisão. Inclusive, eu questiono, e já, desculpe, padre, mas emendando já um questionamento, que qual é a avaliação, porque você tem todos esses dados, mas, por exemplo, essa avaliação personalizada, da qualidade da equipe, ela é subjetiva também. Mas existe um monitoramento qualitativo na questão dessa avaliação? Porque a gente sabe que muitos profissionais, nós tivemos uma grande substituição quando houve a migração das associações de bairro para a OES, quando nós encerramos o contrato com esses profissionais e houve toda uma recontratação ou uma nova contratação pela OES. Nós sabemos também que a OES, em todo o Brasil, ela é um trabalho que é muito novo ainda, que as avaliações e as checagens, ela ainda não tem uma série histórica que te faça reforçar esse tipo de atendimento. Mas dentro disso, nessa avaliação qualitativa, qual é a diferença que você vê na anterior, no que a gente tinha nos atendimentos e nessas novas contratações que a OES vem fazendo, porque nós tivemos uma mescla nos funcionários contratados do que dos já de carreira. Então, como que fica essa avaliação da secretaria com relação a esse atendimento? Então, a gente tem um processo de acompanhamento, que é por indicador e por supervisão institucional. Então, a gente tem uma comissão de fiscalização e a gente tem na secretaria pessoas que fazem a cogestão, que estão dentro dos fóruns, das equipes. Eu não consigo ter parâmetro de comparação do antes, porque eu não estava aqui no antes, até porque o antes também eram os funcionários da associação, não eram os servidores 100%. Eu acho assim, eu tenho funcionários bons na OES e tenho funcionários bons na municipalidade e tenho funcionários com problema na municipalidade e tenho funcionários com problemas na OES. A diferença é que na OES a gente demite, a gente sinaliza que determinado servidor não tem perfil, aptidão, e no serviço público municipal a gente instaura processos administrativos que são morosos, que tramitam conforme as normas administrativas. Agora, em relação, eu acho que há um ano, eu estou em Bragança, na secretaria há um ano, em Bragança há um ano e meio. Há um ano e meio a gente não tem mais substituição, não teve muita migração. O que teve foram demissões ou por corte de funcionário mesmo, que fez parte do reajuste do contrato, contingenciamento, ou foram trocas muito pontuais por não compatibilidade com o perfil do que a gente esperava do serviço. E isso demora. Então, o produto, para formarmos um servidor para trabalhar na saúde, por exemplo, a gente tem capacitações que são inerentes. Então, quando a gente pega, por exemplo, o teste rápido, este ano que nós terminamos de capacitar 100% dos profissionais para fazer teste rápido de HIV, de hepatite, isso reflete diretamente no serviço. Por quê? E é o investimento público. Você investiu horas servidor, horas profissional, material para capacitar. E tem muitos servidores que ainda não estão 100% preparados. Cada coisa que vai surgindo, você tem que investir. A gente compra material novo de curativo. Então, os mais antigos já passaram por essas capacitações, os que são efetivos. Os mais novos, até a Abidu falou, estou com material bom para mandar para a rede, só que sem treinar antes, como eu mando? Placa de curativo de R$ 500,00 cada placa para usar se o profissional não está treinado? Então, isso é um investimento contínuo. Então, isso é recurso público que a gente está desprendendo para formar esses profissionais. E aí eu tenho que formar independente se ele é servidor público ou se ele é do contrato de gestão, porque hoje, para mim, ele é o servidor do SUS, independente de qual o regime de contratação dele. Quantos funcionários só? Eu não peguei, desculpe, o começo da apresentação. Quantos funcionários nós temos geral? Na Secretaria de Saúde, efetivos, 860 funcionários. E no contrato de gestão, contando urgência, emergência e atenção básica, 430, se não me falhe... Se não me falhe... É 20 e tantos, ou 30 e tantos, eu não me lembro o quebrado da BBC. Grazi. Bom dia. Dentro desse escopo aí, de uma outra visão da saúde, eu não posso deixar de falar aqui, mais uma vez, da questão do edital, das práticas integrativas. A gente ganhou esse aporte financeiro do governo federal, se não me engano, no fim de 2013, começo de 2014, mais ou menos. Algumas das cidades que também foram contempladas com esse projeto na ocasião já estão indo para a terceira fase do projeto e a gente não entrou na primeira. O dinheiro está parado aí e eu acho que é uma semente que a gente pode estar plantando e é muito urgente que a gente... Vou até ser redundante aqui. É muito urgente que a gente trate com urgência dessa história. Eu acho que vocês duas aqui, vocês têm um trânsito muito grande no gabinete, no jurídico, na administração, porque você fica nessa caçada aí para saber onde está o projeto e cada dia ele está em um lugar completamente perdido e parece que falta agarrar isso de uma vez por todas, porque eu acho que é muito tempo já e aí até atrapalha um pouco o discurso, porque o começo desse processo, de alguma forma, ele passa por esse projeto. Isso que o Kiki falou é verdade, acho que o projeto das práticas integrativas, ele envolve aqui no município de Bragança a fitoterapia, que acho que muda um pouco a visão do conceito de saúde. Terapia, exercícios. Isso tudo. Esse projeto, ele é de 2013, só que o dinheiro, ele só caiu na conta no final de 2015. É importante dizer isso. E aí ele está tramitando mesmo. Acho que essa celeridade que você cobra, a gente, por mais trânsito que a gente tenha, a gente não está isento de a gente não ser obstruído nos nossos trânsitos lá. vou acatar o seu pedido, acho que tem urgência mesmo para a gente sair logo com esse projeto que visa. Primeiro a capacitação dos profissionais e depois o cultivo, se não me engano, é o cultivo das plantas. São quatro ervas específicas que a gente vai trabalhar dentro da fitoterapia. Posso perguntar mais uma coisa? Por favor. No caso, isso daí é um desconhecimento meu, mas nós temos a farmácia popular que qualquer cidadão pode ir até a farmácia popular e buscar o seu remédio gratuitamente. Dentro desse compêndio de medicamentos, nós também fornecemos na rede. Poderia, a manutenção ou fornecimento nas farmácias, principalmente aqui para a Biju que conhece bem esse trânsito, as farmácias populares, elas têm falta também desses medicamentos? Não? Não, elas não têm falta, até porque elas compram de laboratórios distintos. Os medicamentos que a Rita está se falando são os medicamentos do programa Dose Certa, que são os medicamentos da hipertensão, diabetes, asma e acho que tem mais. Esses aí são gratuitos na farmácia popular. Só que eles trabalham com uma gama de laboratórios e nós só trabalhamos e nós só recebemos a FURP. Já que é, vamos dizer, já que ele é gratuito para a população, para toda demanda que existir, nós não podemos migrar esse paciente do Dose Certa, que inclusive, pelo que você demonstrou, às vezes tem atraso ou alguma coisa, para ele receber das farmácias populares? Porque eu acho que seria uma forma também de você eximir da competência da rede e você transferir alguma coisa que também é automática, praticamente. Eu não sei em termos de valor o que é. Transferir, transferir, nós não podemos. Alguns municípios fizeram isso. Só nós preferemos manter, por quê? Algumas pessoas, se tiverem problema com o CPF, elas não conseguem retirar. Então, na farmácia popular, você tem que estar com a sua situação fiscal ok. e a gente orienta, tanto que em todas as unidades a gente fez um banner, a gente colocou na porta, esses medicamentos são disponibilizados gratuitamente. Então, quando o paciente chega na fila, ele vai pegar lá a sua metformina, a sua losartana e não tem, o senhor pode ir na farmácia X, o endereço é tal, aqui no bairro tem uma mesmo, o senhor vai retirar. O paciente, ele não gosta muito, não, ele quer pegar no posto. A gente orienta, é gratuito, só levar essa receita, o senhor vai retirar isso de maneira gratuita. Então, a gente trabalha nessa orientação, só que a gente não pode não ter para dispensar por conta dessa questão de que pessoas que estão com problema com o CPF, elas não conseguem acessar. Mas a quantidade que vocês, que o medicamento vem do governo, ele é per capto, ele tem um cadastramento, porque mesmo que sejam só esses pontuais, eu acho que daria para se estender essa campanha, porque mesmo que seja um valor que não seja tão significativo, mas também você transfere diretamente para o governo federal ou para esse incentivo dentro da iniciativa privada. Na verdade, isso seria uma alternativa da gente receber o recurso em dinheiro e não mais em espécie. Só que dentro disso que chega para a gente, não vem só os medicamentos gratuitos, vem uma série os programas, os antiparasitários, os verde verme, os xaropes. Então, se a gente faz essa opção, a gente não recebe esses. e com o dinheiro, a gente não compra o quantitativo. O dinheiro que nós teríamos direito não compra nem um terço da quantidade que eles mandam. Por isso que a gente mantém. E acontece isso. Por exemplo, a gente recebe periodicamente municípios dizendo que tem os x comprimidos de tanto, vocês não querem, porque vai ficando próximo da validade. E aí a gente corre esse risco. Às vezes a gente perde remédio porque venceu e não dispensou. isso é uma incoerência do sistema. Esse é do Estado, na verdade. Do Estado. Ok. Eu quero fazer aqui, aproveitar a fala do vereador Padre José Mildo. Nós recebemos, sim, relatórios da comissão de avaliação com relação à OES. Nós estamos analisando toda essa documentação. Nós estendemos um pouquinho o prazo, não é, Guto? Porque é muito material, mas o Departamento Legislativo junto com o Departamento Financeiro está trabalhando nisso. Em breve nós teremos um relatório e, a partir desse relatório que eles vão nos apresentar, nós, sim, vamos fazer uma conversa com a secretária e também com a BBC. isso vai acontecer. Essa comissão está bastante atenta, até por conta de outros questionamentos do próprio contrato que foi assinado. Na verdade, quando a BBC diz que não vem a esta comissão é porque no contrato está explícito isso. Exatamente. Então, essa é a questão. Então, nós vamos estar trabalhando com relação a isso. Mas, eu acho que é interessante, o relatório, eu acho que, mais uma vez, foi muito bem apresentado, eu acho que a dinâmica hoje também melhorou bastante, inclusive com relação ao tempo. Eu acho importante isso também, todo o contrato, é importante ter os indicadores de monitoramento e avaliação, vocês têm esses dados, e acredito que os vereadores que tiverem interesse podem buscar lá na secretaria para entender como é que são construídos esses indicadores e como é que eles estão hoje. também eu gostaria de, aí, eu vou encerrar minha participação com relação a esse tema, e aí a pergunta para a secretária Grazi e para a secretária Andréia. É a pergunta que eu faço toda vez que vocês vêm aqui desde 2013, eu venho aqui, o pessoal da saúde. orçamento em queda, orçamento caindo, orçamento enxuto, e uma demanda crescente. Como vocês mesmos disseram, as pessoas estão migrando de planos privados para saúde pública, questão do desemprego, então vai haver uma migração aí e com isso vai aumentar a nossa demanda. O orçamento hoje da saúde está em 33%. Não dá para continuar desse jeito, porém, você tem uma demanda. Penso eu, no meu pouco conhecimento, que nós precisamos reduzir, eu estou pensando aqui, fazendo aqui como um gestor, que esse orçamento precisava descer um pouquinho, pelo menos aí um 7%. E não, veja, novamente, a demanda, você precisa reduzir mais ainda, o que fazer? Por favor. Então, realmente é... eu sempre me põe na parede, né? Olha, ontem eu estive aqui, mostrei os números do primeiro quadrimestre, que geralmente são muito bons. Esse 16 em comparação a 15 piorou muito, recurso federal caiu, nós tivemos uma queda de aproximadamente 1%. Então, assim, o que fazer? Quando eu chego e chamo a secretária de saúde no meu gabinete e digo, vamos cortar? Ela fala, tá bom, abre o orçamento aí, vamos comigo, despesa por despesa, fala para mim onde eu vou cortar. Eu falei, Grazi, o que é que nós vamos cortar? Então, hoje, gente, quando a gente olha no detalhe do que se gasta na saúde hoje, a gente não vê muitos caminhos. Então, nós vamos chegar num momento e eu acho que essa discussão que está tendo lá em cima, na União, onde o ministro chega e diz assim, olha, nós vamos ter que passar a faca na saúde, na educação, porque os mínimos de 15 e de 25 não estão dando mais. É doloroso ouvir isso, mas, no fundo, eu não sei se nós vamos ter outro caminho. Agora, se nós priorizarmos, então, se se entender que num momento de dificuldade, a saúde e a educação vão estar em primeiro lugar, a discussão começa o que nós vamos parar? O que é que nós vamos parar? Olha, se hoje a saúde com todo esse desemprego que está enorme e a gente já viu que a meta para fechar em déficit, ela está alta, ela está em 170 bilhões, eles falam em cortar ainda mais e esse corte ainda não será suficiente, então, vai ser um momento onde, e eu não sei em que fórum isso vai acontecer, onde a população vai ter que, junto com os governantes, decidir. Nós temos um cobertor curto, o que é que nós vamos cobrir? Então, se eu for dar preferência para a saúde e para a educação, o que é que eu vou fazer com a cultura? O que é que eu vou fazer com o esporte? Então, vou deixar algo que me dê a oportunidade de trabalhar na prevenção para não gastá-la na frente? Então, como é que nós vamos fechar esse caminho? Então, eu pego saúde, hoje, a saúde, como eu demonstrei ontem, ela está em primeiro lugar, ela passou da educação, a educação vinha em primeiro, quando eu fiz a avaliação desse primeiro quadrimestre, ela passou, ela está em primeiro lugar, ela foi para a frente da educação. Então, se a gente for priorizar saúde, educação, e tentar, de alguma forma, também trabalhar na questão da prevenção, quem vai ser sacrificado? Eu acho que começa por aí. Hoje, o município também, por uma série histórica, não só Bragança, eu acho que a nível nacional, nós pagamos hoje, com dinheiro municipal, muitas despesas que são do governo estadual e federal. Eu quero ter aqui o tiro de guerra. Você quer ter? Eu quero ter o bombeiro. Tudo bem. Você vai financiar um pedaço desse custeio. O município já não tem. Então, a gente tem despesas pagas de outros entes que a gente tem que administrar. Essa questão da demanda judicial, muitos médios são do Estado. O Estado não compra. Quem compra é o município. Então, é mais um recurso que está indo embora. Então, essas discussões vão ter que começar a acontecer. Cada um vai ter que tomar conta da sua competência. E dentro daquilo que ficar para o município, se entender, população, o que é que nós vamos priorizar? Se a prioridade é saúde e educação e trabalharmos no preventivo, que secretaria que nós vamos fechar? Que serviço nós vamos interromper? Infelizmente, nós vamos ter que chegar nesse momento. Ora, se o ministro já está dizendo que se continuar dessa forma, o Estado está falido, gente. Como é que nós vamos manter? não tem dinheiro. E eu não posso mexer no tributo, porque já mexeram tanto que é incrível. A gente vê as pesquisas assim, dois, três, quatro meses do que a gente ganha, vai só para pagar imposto. Então, eu não posso aumentar imposto, está faltando dinheiro. Eu estou em recessão. Priorização. Não vai ter jeito. Andréia, eu penso que a nível de gestão, você falou da secretaria, se houvesse um entrelaçamento e um compartilhamento da gestão entre as secretarias, entre as pastas, porque eu acho que isso não ainda, não existe, não só no nosso município, mas em outros municípios, você entrelaçaria a prevenção com esporte, com cultura, com um monte de coisa que, com certeza, ele deixa de ser uma prioridade, mas ele está inserido dentro de uma outra classificação. Então, eu penso que, a nível de governo, nós poderíamos ter um compartilhamento melhor, eu acho que já demos um primeiro passo. Eu acho que, sem jogar confete nenhum, mas eu acho que a sua entrada para a Secretaria de Finanças, estando antes na saúde, estando em outras pastas, eu acho que isso já houve um favorecimento, mas ainda, a nível de orçamento, não existe um compartilhamento das pastas para que a gente possa ter uma gestão realmente compartilhada. E, a partir desta organização, nós apresentarmos para os munícipes, apresentarmos para a população um processo reorganizado para que a gente possa apresentar, então, o que se prioriza dentro, mas de uma estrutura já organizada. porque não adianta do jeito que está a gente jogar para a população uma coisa que eles não vão ter a competência e a iniciativa de poder escolher. É a minha visão. Não. É perfeito, você está certa mesmo. Nós vamos ter que caminhar para isso mesmo, não vai ter jeito. E a proposta, não adianta, é perfeito o que você falou. Se eu não tenho um projeto para apresentar, se eu que estou lá dentro, se eu que estou lá organizando os recursos, estou vendo a situação, tenho os diagnósticos, não for capaz de produzir algo para ofertar para a população, dificilmente nós vamos chegar no mundo ideal do que nós vamos priorizar. A mostra disso, nós estamos analisando e está passando por essa casa, agora, a LDO, a Lei Orçamentária. A gente percebe, a gente já discutiu isso, inclusive pessoalmente, mas que o modelo e as classificações das despesas e das receitas, as receitas não, porque elas são pontuadas, elas têm objeto, mas a pontuação das despesas, elas continuam no mesmo formato, sem um detalhamento, sem uma especificação, que você olhe um orçamento e fale, não, isso está compartilhado com isso ou com aquilo e que você tenha, muitas vezes, a pasta da educação, ela não tem nada a ver com a cultura e, na verdade, elas se entrelaçam. Então, eu acho que tem que partir de uma reorganização de gestão mesmo antes da gente ofertar e propor isso para a população. Com certeza, você está certa mesmo. Secretária Grazi. Eu vou continuar defendendo o SUS. Eu tenho uma formação em saúde pública, tenho uma vivência em relação a uma saúde pública que dá certo e eu acho toda essa discussão de financiamento para mim, ela é um atentado contra tudo aquilo que eu acredito, porque começa pelo atentado da segunda-feira passada do nosso atual ministro da Saúde dizendo que o SUS não cabe no país. Foi todo um processo de reforma sanitária que culminou com a Constituição de 1988, trazendo que a saúde é direito de todos. Então, eu acho assim, quando a Andréia me chama, eu faço discurso que de nada adianta, mas não é um discurso demagogo, é um discurso de necessidade. Eu acho que o Brasil é modelo para muita coisa. Com toda essa nossa pobreza de financiamento, a gente recebe visita dos estudiosos americanos, a gente recebe visita do Barack Obama querendo entender, vocês são pobres, subdesenvolvidos, vocês têm um dos maiores sistemas de corrupção do mundo, e como vocês dão saúde pública de graça para todo mundo? Como vocês quebraram patente de remédio de AIDS e vocês dão tratamento de HIV 100% gratuito? Como vocês são um dos países que mais transplante faz dentro do sistema único? Então, eu acho que essa discussão do financiamento é pauta para o nosso segundo fórum, não é, Valdo? Acho que ele está provocando a gente aqui porque ele já quer que a gente já organize o nosso segundo fórum e, de fato, é isso mesmo. Eu acho que a Rita tocou em um ponto crucial. A administração, ela tem que elencar prioridades em detrimento das vaidades. Se houver vaidades em relação a essas questões de secretarias em detrimento de necessidades sociais e de saúde, a educação é básico. Educação, quando a gente vai classificar, por exemplo, gestante de risco ou não, analfabetismo é um dos itens que entra para a questão de graduar se ela é uma gestante de risco ou não. Compreensão de receita médica. Começa por aí. Então, acho que educação é fundamental. E como a gente deixa a mercê, a saúde de um coletivo? Então, quando ela começa a discutir, eu fico pensando em tudo que nós não fazemos e que nós precisamos fazer. E do que nós fazemos, que é o mínimo, o que nós podemos cortar? Então, assim, hoje, o nosso prefeito, acho que ele tem insônia, e três horas da manhã ele manda recorte do Estadão dizendo que o ministro está revendo a questão do investimento mínimo dos percentuais. Nós investindo 33%, nós não conseguimos dar conta do necessário, a gente faz o necessário, a gente queria fazer mais. Imagina se a gente desvincular isso, se a gente desvincular isso. Na verdade, a União e o Estado é 12%. Na verdade, o Estado 12% e a União têm um cálculo diferenciado que é a questão ao PIB, que é relacionada ao PIB. A gente tem esse subfinanciamento, a gente tem um problema gigantesco, a gente tem ainda problema com mortalidade infantil, nós ainda temos problema com tuberculose, que eu apontei. Imagina se a gente começa a discutir o que entra no SUS, então, o SUS seletivo, isso, o SUS, que é o pré-SUS, a coisa das Santas Casas de Misericórdia, a urgência para todo mundo e os demais direitos só para quem paga plano de saúde ou para quem está... Que é a grande mídia e a grande movimentação golpista, que é atrelar a saúde a planos de saúde, que, na verdade, eu tenho até minha discussão, porque a gente, hoje, se eu pegar, fazer uma seleção dos pacientes que estão na nossa alta complexidade, desses, eu não tenho de cor, mas uma boa porcentagem tem em convênio médico, só que eles vão atrás, eles vão atrás do SUS, porque na Beneficência Portuguesa é de excelência, a Unicamp é de excelência, o nosso tratamento de HIV é 100% SUS, então, de que adianta? E esses convênios não estão sofrendo ação regressiva, esse também é um furo do investimento do SUS, o quanto nós estamos assumindo de despesa da medicina suplementar que deveria estar sendo devolvido para o SUS, então, por que a gente incentivou muito a questão do cartão SUS? Porque, automaticamente, se cruzam essas informações, então, mesmo no plano privado, você tem que dar o número do seu cartão SUS, então, tem um dinheiro, tem um grande monte de dinheiro que, se devolvido para o Sistema Único de Saúde, a gente melhoraria muito o nosso financiamento. Não vai longe... Funciona isso, Grazi? Então, o regresso, ele funciona, mas é muito moroso, não é, Rita? A justiça, ela vai julgando, tem situações, tem estados que recuperam, mas não é... Mas você tem que mover uma ação contra isso, e não é automático. Então, os serviços que são geridos pela União, automaticamente, por União e do Estado, automaticamente, por cruzar essa informação, o Estado e a União, eles entram com a ação. Aqui na municipalidade, é a gente que faz regresso. Só que não dá para a gente... Eu não tenho esse nível de informação. Quem, até porque, também é uma questão antagônica, porque saúde é direito de todos. É verdade. Como que eu fico na porta do pôr, você tem convênio? Então, você não entra. Não, saúde é... E eu prefiro que seja assim. Eu prefiro que a população vá tomar a nossa vacina, que a gente garanta cobertura vacinal. Por exemplo, pré-natal, a gente vai fazer visita domiciliar no pós-parto, chego lá, o pós-parto é da gestante, da puérpera que teve no convênio. Ela fala, mas eu nasci no convênio. Para a gente, não importa. Nós queremos saber se o seu RN está bem, se a senhora está bem, porque mortalidade infantil, para mim, é trágico. É horrível. É um indicador que denigra a imagem do município. Então, eu acho que é uma discussão muito ampliada, inclusive, de a gente deixar isso aqui, eu deixo registrado aqui o meu posicionamento, que não dá para encolher mais esse sistema de saúde. Eu acho que essa é uma conquista do povo brasileiro, saúde gratuita para todo mundo. agora, precisamos discutir, sim, como financiar. E essa é uma discussão terrível. Acho que a Andréia fica tensa quando ela tem que me chamar e falar, amiga, vou ter que cortar. Mas eu falo, mas cortar mais aonde? O quê? Porque, se a gente pensar em números brutos, o geralzão, 30% desse recurso é folha, é fixo. Desse mais, aproximado a 20%, é santa casa, é internação. Como que eu não conveni o parto? Como que eu não conveni a internação? E desses, mais 30% é urgência e emergência, SAMU e UPA, é a porta. E há de se considerar aqui que o SAMU, por exemplo, é uma estratégia recente. A gente aderiu aqui em 2012. Acho que muito sabiamente a gestão anterior, ela aderiu e pegou a gestão para si. Por quê? Melhorou, porque um paciente que é atendido precocemente diminui dias de UTI. Dias de UTI é aquele custo lá. Então, assim, tem todo... Aí, o que mais? O resto, o que sobrou para os demais? Muito pouco sobra para as outras ações de saúde. Então, a gente precisa discutir financiamento mesmo. E aí, Rita, acho que você, na vereança, na militância política, a gente tem que discutir planos de gestão e planos de governo que levem-se em consideração, sim, essa questão da integração. e levem-se em consideração menos vaidade e menos política, politicagem e mais política pública, porque senão a gente não vai evoluir. Menos ranço. Vereador Padre Jusimildo. E vamos... Só para encerrar, né? Para encerrar. É só... Eu vou fazer só o antepasto para o almoço, tá? Ah, isso é o maior é que você vai apresentar. Antepasto, mas com bastante cuidado, prometo, Graziella. E Andréia. Até porque a gente tem acompanhado isso no dia a dia e é muito mais uma cobrança da sociedade nesse sentido e que nos cabe informar devidamente as possibilidades, sim ou não, do que foi realizado e do que pretendia ser realizado. Nós tivemos aí várias unidades de saúde reformadas durante essa gestão. Tivemos várias adaptações, adequações em vários sentidos. Tivemos aí a intervenção da OES e várias outras coisas. Por fim, eu só queria perguntar o seguinte. Onde foi construído? Polo, SF, e não teve... E o prédio está lá, abre e fecha aspas, em alguns casos, sim, abandonados. Os que estão em construção, por exemplo, os que já estão concluídos, e temos que citar aqui a questão das águas claras em cima do... do... Nicola Cortez, mas lá no fundão é... Marcelo Stephanie. Marcelo Stephanie, que já está pronta a unidade, bela unidade, por sinal. Estive lá várias vezes, posso falar isso com conhecimento de causa. Então, além disso, Grazi, para dar um pouquinho doido de cabeça, aí se impõe um pouquinho de pimenta. A questão do nosso... da nossa Secretaria de Saúde, que nós ficamos aí quatro anos batalhando por isso, vendo vocês lutarem, e não conseguiu transferir a Secretaria, não conseguiu... Tivemos gasto excessivo até em aluguel indevido em um prédio, que não conseguimos ocupar esse prédio. Agora estamos, de novo, três, quatro polos separados, aí a saúde. Como é que está tudo isso? Então, primeiro, construção e adequação do que já existe. Se vai ser possível a gente pôr para funcionar, ainda que parcial, lá em cima, e a questão da Secretaria de Saúde. Eu prometo que é só. Nós fizemos, sim, algumas obras de ampliação, algumas com qualidade boa, outras sem qualidade. Não tenho por que não dizer isso. Inclusive, a gente está notificando algumas empresas. A gente tem, por exemplo, obras novas. Eu tenho a unidade da Ípica, uma unidade nova, a unidade de São Lourenço, que são unidades novas, já estão ocupadas, que estão com problema de infiltração, estão com problema de umidade. Isso é qualidade de obra, que muitas vezes a gente, no processo de fiscalização, de acompanhamento de obra não se detecta, só vai se detectar mesmo quando vem chuva. E agora, na chuva, a gente notificou. Que é totalmente... Eu não sei explicar. Quando você faz a comparação da obra lá da Minha Casa Minha Vida, que é uma obra da Caixa Econômica Federal, tocada pelo governo federal, é outra obra. A unidade está sendo entregue, já choveu, você não vê um vazamento, você não vê uma mancha na tintura, de uma idade. É uma obra diferenciada, aquela obra é uma obra boa, é uma obra que nós vamos, sim, inaugurar ela. Esse acho que é o meu compromisso com a população, o compromisso comigo mesmo, que é uma parceria que nós estamos fazendo com a universidade. A princípio, não vai ter a gente comunitário, então vai ser uma UBS, uma UBS escola, porque só é assim, nós vamos conseguir povoar aquela unidade em parceria com a universidade, não temos recurso humano, mediante tudo que a gente discutiu, e nem podemos ter, por conta dos últimos, entra no período eleitoral, então estamos fazendo uma parceria de sucesso, a universidade já sinalizou, então quem vai tocar nesse processo de congestão é a universidade, espero que em agosto a gente já esteja com ela aberta, a mobília a gente já tem, de uma emenda a gente deixou reservado alguns móveis para mobiliá-la. os polos de academia de saúde, o do Nil da Colle, ele já está funcionando, há meses que ele funciona, ele só não foi inaugurado formalmente, o polo do Parque 2, esse foi depredado, assim como a unidade de saúde foi depredada, e a gente só está aguardando, a gente só não terminou de acertar as coisas que foram depredadas, porque precisa cercar. Essa é a grande questão do planejamento, você faz uma obra pública, a qual o recurso era limitado, porque esse recurso dessas unidades eram recursos que a gestão foi buscar em Brasília, no começo do governo, porque eram recursos que se iam perder, e aí o recurso só deu para fazer a obra, deixou sem cercamento, deixou sem cercamento, depreda. E aí essas duas obras que estão lá no Parque 2, a gente também pretende, nós pretendemos zerar todas elas e entregar ao final da gestão, mas entregaremos ainda com unidades problemáticas em relação à infraestrutura, inclusive unidades novas, porque agora começa um processo jurídico contra as construtoras, notificar a construtoras, acionar a garantia de obra, eles irem fazer manutenção. Então, esse é um processo que, por exemplo, a prefeitura não pode nem mexer. Eu não posso mexer lá e trocar o telhado por calhas diferentes, ou eles fazem um tipo de telhado que é um telhado embutido. Isso nos deixa impotentes, esse trânsito administrativo do poder público. Em relação ao prédio da saúde, eu acho que tem mesmo um prejuízo muito grande, a gente está em unidades separadas, acho que a centralidade de serviços otimiza custo para o município. Tínhamos uma ambição, a nossa ambição foi maior do que a nossa possibilidade financeira, por isso que a gente ficou quase seis, sete meses pagando aluguel e um espaço sem ocupar. Isso é fruto deste planejamento que teve que ser revisto em virtude do contingenciamento. Nós já revimos, já diminuímos o valor do aluguel. Hoje, 15. Que paga praticamente 80% com recurso vinculado das vigilâncias, porque quem ocupa mais de 50% do prédio são as duas vigilâncias, sanitária e epidemiológica. E nós acreditamos que mais uma semana, no máximo dez dias, nós estaremos mudando a sede administrativa, que é a Secretaria de Saúde, para a parte superior do prédio. Então, a gente vai ocupar o andar do nível da rua de cima, que é a Siriane ali, esqueci, o João Siriane, e a Secretaria com o núcleo técnico, o núcleo administrativo financeiro, o RH e o gabinete, ele sobe para a parte de cima. O que nós vamos ficar aqui no andar de baixo desse prédio que nós compartilhamos com vocês? Só a regulação por conta da questão da acessibilidade. E aí, tão breve, a gente consiga adequar o Senai tudo vai para lá. Esse tem que ser também a nossa encomenda. É a encomenda que a gente deixa para o Conselho, é a encomenda que a gente deixa para a casa, que é garantir recursos para fazer as adequações do Senai, porque lá cabe todo mundo, e lá é prédio público e não se paga aluguel. Então, essa é uma encomenda que a gente tem que deixar. Acho que os gestores que virão no processo de transição, a gente vai fazer uma transição muito democrática, muito eficiente, para que eles entendam que o melhor... porque, senão, a gente não constitui nunca nada. E gasto de aluguel é gasto público, é dinheiro que estou deixando de investir. 15 mil em 12 meses são 180 mil reais. Em exame, pensa. O Graz, isso é só... É só uma pontuação, Rita. Eu concluí, não vou... É só uma pontuação mesmo. Opinião minha. Isso é opinião, aliás. Não é pontuação, opinião. Infelizmente, a regulação continua aqui. Estou pensando isso em intervenções externas, só isso. Obrigado. Infelizmente, ela continua aqui. Era o nosso maior desejo tirá-la daqui. Porém, a gente tem a questão hoje da acessibilidade, não é, padre? Então, eu acho que isso é uma... A sua opinião eu respeito e compartilho. Eu só queria fazer um adendo, que você falou da manutenção das unidades. Tem obras que foram feitas do governo anterior, mas que devem ainda estar no limite dos cinco anos, que, com certeza, tem o Enedina Cortes, por exemplo. Eu tenho estado lá e já fiz algumas recomendações, algumas indicações, já tem mais de cinco. Mas a insalubridade do local, ela afeta, inclusive, o atendimento. E a gente percebe que existe todo um... Atrapalha, realmente, tanto dos profissionais quanto dos usuários. Eu estou citando uma unidade, mas tem a São Vicente, de algumas reformas que foram feitas. Enfim, toda essa manutenção, ela deteriora, inclusive, o próprio patrimônio público. E como seria a BBC, eu já fiz esse questionamento até, a BBC, como cogestora, ela não teria que ter uma participação também nessa manutenção? Ou isso daí fica só a critério do executivo com relação à manutenção e aos custos? Não só da Secretaria de Serviços, mas da Secretaria de Saúde. Isso está a cargo da nossa responsabilidade. Isso não está no contrato. A manutenção não está mais com a BBC. Ficou no primeiro contrato, nos primeiros 12 meses, mas eram prevenções básicas. Então, é uma lâmpada, é uma parede, um cano, coisas básicas. A estrutura mesmo, isso está na responsabilidade da gente. É minha e da Secretaria de Obras. E quando não dentro da Secretaria de Obras, processos de licitação, como estamos agora com o telhado do Centro de Saúde. Bom, queremos aqui, então, agradecer às secretárias Andréia e também à secretária Grazi, à equipe que está aqui presente, pelos esclarecimentos, pela prestação de contas. Lembrando, aqueles que nos assistem pela internet ou que vão assistir o vídeo, que esta prestação de contas, ela estará disponível no site da... Pois não? Públicas, audiência pública. Ela está disponível lá, assim como está de ontem também, aproveitando que a gente falou um pouquinho da situação financeira, então, deixei ontem nessa casa cinco apostilas que mostram um pouco como é que também está a nossa situação e vocês podem também consultar. Acho que é importante vocês terem esse material também. Ok. É importante que a população tome conhecimento do orçamento e do momento que nós passamos, até porque, quando a população ouvir certos comentários, ela tem propriedade para entender se pode ou não pode fazer isso ou fazer aquilo. Mas também vamos aproveitar, parabenizar a Grazi por um ano, à frente da secretaria. Parabéns, aniversário. O bolo que não está muito bom para você. Só está ficando com as contas. Mas parabéns, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Aproveitando, antes de nós darmos encerramento, esta comissão deliberou sobre o Fórum sobre População de Rua, Políticas de Atendimento e Desafios. Será realizado na segunda quinzena do mês de junho. Nós teremos palestra, teremos debatadores, estaremos convidando aí a CEMADES, o Centro Pop, Secretaria Municipal de Saúde, USF, FESB, entidades religiosas, APM, Secretaria de Segurança, entidades assistenciais, o COMAD, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Assistência Social, demais conselhos, a Ordem dos Advogados. Nós fizemos um contato já com a... Fizemos um contato com um professor universitário, que foi morador de rua, e também com o Movimento Nacional de Moradores de Rua, estamos aguardando a resposta, e também a Defensoria Pública para estar nesses eventos. Então, já estão todos convidados aí. Vamos só definir a data. Eu gostaria que fossem deferidos, se possível, mais dois convites. Pois não. Um, ao padre Júlio Lancelotti, em São Paulo. Acho fundamental convidá-lo a estar conosco num momento como esse. E um outro, a Maria Isabel Bueno de Moraes, que é assistente social em São Paulo também, e trabalha exclusivamente com a população de rua. Perfeito. Está deferido. São pessoas que não podemos encaminhar nesse sentido. Desculpa, Valdo. Uma parte é porque hoje, no Fórum de Saúde Mental, que nós estamos realizando em combate à luta, a gente está com um pessoal que representa os consultórios de rua, que é uma diretriz dentro da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, de Campinas. A gente tem o contato, também coloco à disposição, porque é um pessoal que veio hoje, estou aqui acompanhando as falas, disse que foi muito proveitoso essa fala dessa equipe de Campinas. E Campinas tem um modelo em relação. Está sendo lá na Universidade de São Francisco, no Auditório de Direito. Está bem legal. Não, termina agora, há meio-dia, já terminou. Foi bem legal. Acho que é um pessoal, só para contribuir. Maravilha, muito bem. E também, presidente, nós temos que conversar sobre a audiência pública ainda. Ok. Ok. Então, pois não, secretário. Só lembrando, então, vocês não esquecerem de deliberar sobre a ata. Ok. Que nós vamos precisar para encaminhar para o tribunal. Ok, deu. 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 Ok, deu. Muito bem. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado, declaro encerrado, encerrado os trabalhos da presente sessão, às 12 horas e 16 minutos, ficando os senhores vereadores convocados para os trabalhos da 18ª sessão, a se realizar às 9 horas do próximo dia 1º de junho de 2016. Tenham todos uma boa tarde. Unde o que vocês veem aqui? vamos fazer a próxima tarde. E aí,